Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa da limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a boca muito mais famosa do que a minha e do que a sua, não é, Lênis? Exatamente, acho que eu achei meu filho, hein? É teu filho? Corta pro teu filho aí. É, acho que eu achei o garotinho que estava perdido aí. Ah, rapaz, perdidão, vai, ó, microfone. Calma de olho. Você olha pra mim, olha pra sua câmera aqui, se você quiser falar com a câmera, com o pessoal lá em casa, fala aqui, ó. As características já estão aí, ó, perdidinho que nem eu, assim. Ele é perdidão, né? Perdidão. Eu estou aqui em podcast quem está, eu falei flow, ele falou, ó, estamos aqui no flop, vai vendo stories dele lá e está falando que é flow lá, cara. Verdade, está lá, está lá. Mas, cara, tranquilo, então me perguntou se tinha mais gente que ia apresentar comigo. Perguntou, ele achou que era só duas pessoas, só, né, Boca? Pensei que a regra do podcast era duas pessoas ali e duas pessoas cá. É, mas essa é uma regra mesmo que a gente quebrou aqui, cara, porque meu parceiro morreu semana passada. Ele é trecutado ali? Hã? Ele é trecutado? É, ele é trecutado. Pra quem de casa não entendeu, antes de começar o podcast, Boca perguntou, esse é um monte de filho não dá choque, não? Aí, o Vireira chegou e falou, não, pô, que teve um amigo que morreu de choque. É esse cara aí, mas ele morreu, mas não foi de choque, não. Ele morreu de uma forma ridícula, né? Conta aí, Lene, como foi. É, ele morreu de problema com o avião. O avião caiu na cabeça dele. Forra. Olha o azar do cara, velho. Ele não tava dentro do avião, entendeu? Mas, Lene, como o pessoal vai participar dessa live maravilhosa que promete hoje, né? Hoje promete, hein? Hoje promete. É o seguinte, já tá fixado no chat as regras, tá bom? Você pode participar com perguntas, com comentário. Hoje eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativa o sininho. Que é muito importante isso, o seu like e ativar o sininho pra você ficar de olho em tudo que acontece aqui no Inteligência Limitada. Exatamente. E eu vou pedir pra vocês se apresentarem pras suas câmeras. Você já começou, Boca? Fala aqui pra sua... Dá um salve aí pra galera aí. Salve, rapaziada. Eu sou Boca de 09, pra quem não me conhece. Tenho 14 anos. Faço aniversário em 2008. E tô aqui no podcast do meu parceiro, Inteligência LTDA. Aê! É isso, pra cima. Mas filha não. Aí, John, eu tô chegando agora. Pra quem não me conhece, eu sou o John. Tenho 23 anos. Nasci em 99, né? Já vamos seguir no padrão do homem. Exato. E hoje tô aqui no Inteligência LTDA. Pra quem não me conhece, sou o Rogério Villela. Nasci em 2001. Tenho 21 anos. Vou fazer 22, não é, Paquito? Beleza, beleza. Com essa carinha de 19? Cara, eu rodei com pneu murcho, né? Tá certo. Tá certo aí. Rapaz. Já tá estragado, né? Pra 21. Tá estragado, né, cara? Olha só. Ainda raspei a cabeça aqui. Vocês estão bem? Graças a Deus, eu tô bem. Vocês estão ligados que eu sou um cara interesseiro, né, Boca e John? Eu peço sempre presente pro pessoal aqui. Presente inútil. Trouxeram aí presente inútil? Eu trouxe. Pra deixar no cenário. Eu trouxe, pra começar. Ó, só explicar pro Boca, né? Tudo aqui, ó, é presente do pessoal que me trouxe. O Mr. M, a maioria, né? Tirando as coisas maiores, tipo de ladeira, essas coisas, não. Mas tudo aqui é que cada um trouxe. Não vai ser difícil lembrar. Tem uma calcinha, tem vibrador, tem caveira. Esse sabre de luz, né? Tem uma... Isso daqui, ó. Não sei se você sabe o que é. Sabe o que é isso daqui? Eu já vi isso aí em algum lugar, Boca. Rapaz. Cuidado com o que você vai falar. Onde você viu isso? Hoje eu vi nada. Isso aí parece um rabo, né? Um rabo. Mas é um rabo. É um rabo. Tá, nunca vi não isso. Tá, tá certo, então. E aí, quem quer começar aí? Qual que é o presente aí? Meu mano, eu trouxe dois dólares. Nossa, velho, dá pra pegar o salário do Paquito já. E com o tempo vai valorizar. Já tá valorizando. E também, a gente já sabe que minha história, pra galera que me acompanha há muito tempo, eu comecei lá na gringa. Exato, em Orlando, né? Então eu peguei uma parada que, na verdade, foi em Houston, no Texas. Ah, foi antes de Orlando? Em Houston, no Texas. Vamos falar disso, então. Tava morando lá. E o dólar significa meio que o começo dos meus vídeos de live, tudo que eu comecei lá nos Estados Unidos, lá fora. Pô, depois o cara sabe isso, cara. E eu trouxe dois dólares, dez reais pra você de presente. É, cara, dez reais aqui, ó, cara. E daqui a pouco tá valendo o que isso aqui? Tá valendo cinquenta, cem. É, bora comprar uns uns. Vocês estão ligados que tinha aqui dez libras, dez... Qual é o dinheiro da Inglaterra? Libra, né? Libra, Libra, Libra. Meu filho pegou, cara. Ah, mas ele tá certo, né? Ele foi pra lá? Pra Inglaterra? Não. Só pegou. Daqui a um tempo, vai desaparecer. Seu filho já tem mais dinheiro que eu guardado. Exato. Você atrasou a mesada, né, meu? Exato, já pegou. E aí, boca? Isso aqui... O que que é isso? Ele tava com vergonha. Tive que botar na mesa. Tava nada. Esse aqui é um chapéu, né? É um pão duro ainda, cara. Olha esse pão, velho. Duraço. Esse pão duro aqui, deixa eu explicar a especialidade aqui desse pão. Esse pão aqui, logo lá no começo da minha fama, eu fiquei famoso porque do vídeo de um pão, certo? É. Então. Ah, então ele tem... Cara, ele tem um significado. Mas pra ele durar no cenário, vim, passa um verniz nele. Não, mas isso aqui não é o mesmo pão. Não, eu sei que não é o mesmo pão. Mas tem um significado por sua causa, entendeu? É legal colocar no cenário um pão. Sim. E como é que esse pão vai durar pra sempre agora? É, ele tem que fazer durar pra sempre. Ah. Entendeu? Entendi. Vamos colocar um verniz, alguma coisa aí. Sim, vamos botar alguma coisa. Enquanto isso aqui, eu jogo no... Olha, cara, ele destruiu o computador. Mas guarda aí que a gente vai colocar no cenário. Nossa, velho. Cara, olha só, derrubou com... O Paquito tá mal aqui, hein? Pegou nele aqui. E esse boné? Esse boné aqui... Deixa eu ver. Esse boné do Free Fire. Esse boné aqui do Free Fire, pra quem não sabe, eu joguei muito Free Fire na minha carreira. Então esse boné aqui é do Free Fire. Ó, tem uma câmera aqui em cima, olha lá a boca. Dá pra ver lá, ó. Ó, que bacana. Vamos usar então ele, por enquanto, aqui, ó. Pode usar. Alô, Free Fire? É. Ó. Free Fire. Esqueça. Isso aqui não cabe na minha cabeça, não, cara. Rapaz, cabe. Ah, agora couro. Aí, ó. Aí, ó. Tava querendo um boné novo, aí, ó. Pronto. Pronto. Pô, mas então vamos nessa história aí. Vamos começar então com o John, depois a gente vai trocando de um pro outro aí. John, como você começa então tua vida? Meu mano. Você era moleque, você queria fazer o quê? Você já queria fazer isso que você faz ou...? Eu era tipo o Boca, sabe? No sentido de jovem e gostava de gravar na internet. A gente... Então, mas é que vocês nasceram, já tinha essa possibilidade, né? Já tinha. Você nasceu em que ano? 99. Peraí. Internet de escadas, essas coisas começam por aí, né? Eu peguei a época de Velox. Ele nem sabe o que é isso, né? O Boca nem sabe o que é internet de escadas. Você não pegou isso não, né, Boca? Não. De ter que entrar de madrugada. Tinha horário, tinha horário pra entrar. É, que eram por só, né? Tinha os negócios assim. Não, eu peguei não. Então, o que você pegou... Mas quando você era moleque, já era a internet um pouco mais rápida. Não, não, não. Quando eu tinha 6 pra 7 anos, tinha Velox lá em casa. Eu lembro disso. No Brasil, antes de eu ir pros Estados Unidos. Aí eu fui morar nos Estados Unidos com 7 pra 8. Cresci lá. Mas qual foi o esquema? Sua família foi por quê? Minha família era toda de Macaé, no Rio de Janeiro. Aí vieram todo mundo petróleo e tudo mais. Aí minha mãe se casou e foi transferido, meu padrasto na época, pros Estados Unidos. Aí a gente foi pros Estados Unidos junto. Mas ela casou com um americano ou não? Com um americano, com um americano. Aí a gente foi pros Estados Unidos junto. Não queria ter ido, odiava, não gostava. Até que, mano, eu vi que eu gostei muito. Gostei muito mesmo. O que tá rolando aí? A gente tava pedindo pro Boca vir um pouquinho mais pra cá, pra virar o microfone pra ele. Ficar com o microfone aqui, ó. Na boca, filho. Você fala e não tá saindo. Entendi. Aí eu comecei lá fora e eu não sabia também falar inglês quando eu fui, nem nada. Eu fui... Cara e coragem. Minha mãe jogou na escola e falou, você vira aí, irmão. E aí, do nada, comecei a gravar vídeo com... Quantos anos? Quinze. Quinze anos. Quinze anos de idade eu comecei na internet. Mas já tinha YouTube nessa época? Tinha, tinha YouTube. Foi na época que a galera começou a mostrar um pouquinho de preço lá fora, realidade americana. Sei, sei. Eu acho que ele era o maior na época. Aí veio logo em seguida eu e um menino chamado Nino Leone. Nós três eram, assim, os mais estourados lá da gringa na época. Logo depois veio os Neagle também lá pra fora. Mas já monetizava nessa época aí? Já dava nada? Cara, monetizava, mas não dava dinheiro assim, né? Não dava nada. Dava 100, 200 dólares os vídeos, mas eu também não era famoso. Eu tava crescendo, ganhei... Em seis meses eu cheguei a 10 mil no YouTube, sabe? Pô. Naquela época isso era muito difícil. É. Tipo, 500 mil hoje. É. Isso mesmo. Era mó difícil pra chegar em 100 mil antigamente. Aí com o tempo foi indo até que viralizou na escola. Eu mostrando um pouquinho de... Aquela vida na high school, sabe? Tipo, high school musical. Pessoal viram em filme e serial. Você tava vivendo... Eu tava vivendo um filme, só que na câmera pra galera. Isso que eu queria saber, cara. É igual no filme os caras exageram pra caramba. Tem a graus da garota popular. É igual. Dos carinhas... É igual. A mesma coisa. Os caras ficam zoando com os nerds. Oxi. É mesmo? Tudo tem. Mas que turma você era lá? Cara, eu comecei primeiro... Primeiro, tipo... Por eu ter crescido lá, eu era considerado americano mesmo. Ah, os caras não te viam como... Como brasileiro, não me viam como latino, nada disso. Eles me viam como gringo mesmo, tá ligado? Porque o meu sotaque era igual deles. Eu cresci com eles desde criança. Então eu me enturmava com a galera que era gringa mesmo. Tinha umas meninas que eram populares, assim, do nosso grupo. Tinha meus amigos. Só que cada um foi meio que seguindo o seu rumo na high school. Que lá que divide. A galera que vai pro esporte. A galera que gosta de teatro. A galera que gosta de cantar. A galera que é... Sei lá, gosta de videogame. Programação, é. E eu sempre fui um moleque que eu gostei de tudo. Então eu tinha um amigo em cada grupo. E sempre tava comunicando com o geral. Sempre foi assim. Até mesmo nos vídeos eu sempre falava com o geral. Trocava ideia com o mexicano. A galera do futebol. Com o cara que jogava futebol americano. Que era o popular da escola. Os meninos do basquete. Então, tipo... Eu me comunicava muito bem com a galera inteira. Então eu conseguia mostrar isso na câmera. Tipo, passar do corredor e vários grupinhos, cara. E a galera daqui curtia pra caramba isso. Ficava te pedindo. Gostava, mano. Gostava. A galera gostava muito. Pera aí até hoje pra eu voltar pra lá e fazer faculdade. Tipo... E era esquema daily vlog assim? Ou não existia esse termo ainda na época? Ainda não existia daily vlog. Ah, não existia esse termo, né? Não existia daily vlog, mas existia vlog. Tá. Tinha uns gringos começando já daily vlog. Não sei se você chegou com o pai, o Roman Atwood. Sim. Era um cara que eu assistia muito e eu gostava muito do conteúdo dele. Meio família, tal, caseiro. Então eu fui meio que puxando essa vibe. Eu, minha mãe, meu avô na época. E a galera gostou e pum. Estourou, mano. Do nada. Do nada mesmo. Estourou? Quando? Quanto tempo depois que você começou a fazer? Cara, eu acho que foi sete meses. Ah, é? Foi rápido? Sete meses. Tipo, de dez mil eu já fui pra cinquenta. De cinquenta eu fui pra cem. Aí eu lembro que de cem pra duzentos demorou porque eu vim pro Brasil. Passei minhas férias aqui. Mas logo após, quando eu voltei pros Estados Unidos, eu soltei e fui, tipo, eu ganhei cem mil inscritos em um dia. Por quê? Era um vídeo especial? Eu fiz um vídeo... O vídeo... O meu vídeo viral foi... Fui pra escola americana no ônibus amarelo. Puts. Era um ônibus amarelo e um cara andando pra cima do tipo... E você vai pra lá e existe mesmo esses ônibus pra tudo quanto é lado, né, cara? Parece coisa de filme. É a mesma coisa do filme. E por que aquele ônibus é amarelo e é daquele jeito... Acho que é padrão, né? Que nem tipo aqui tem... Mas não é... Em todo lugar é amarelo daquele jeito? É amarelo. É padrãozão? Transporte público. Isso aí, tipo, eu estudava na escola pública. O padrão do transporte público é amarelo. Aí tem o carinha que abre a porta, igual aquele negócio lá, o motorista. Hoje em dia o motorista já aperta assim meio que no negócio lá manualmente. É uma parada que ele não precisa nem levantar, mas ele vai e tu, entra geral. Aí entra o aluno assim, aí os caras vão ocupando o lugar. Tudo sério, tudo sério. Tudo sério. Aí não tem lugar. Aí aqueles caras lá pra trás, já pegam... Você vê que tá todo dia lá atrás. Turma do fundão do busão. E é sempre a mesma rota do ônibus, a mesma galera. Esse vídeo então estourou esse peguei o busão amarelo e tal? Foi o primeiro. Primeiro que estourou, tipo, de longe assim. Foi brabo. Cara, e você filmava com o quê? Qual equipamento você usava? Mano, eu comecei com aquela Sony Handicam. Tô ligado. Comecei com ela, aí eu fui e passei por uma... Som direto dela mesmo ou você usava microfone? Som dela mesmo, direto dela. Aí eu passei por uma Action Cam, aquela branquinha da Sony. E daí eu fui pra uma A7S. Aí depois da A7S, eu já pulei pra A7S2. Tô ligado. E aí comecei a entrar em lente, microfone, porque ali já tinha um milhão mais no YouTube. Então era investimento pra fazer o negócio rufar mesmo. Então vamos dar uma pausa aí, John. E você, Boca? Qual que é a tua história? Você nasceu onde? O que você queria ser? Quando cresceu... A gente tá falando pra ser adulto, né, cara? Foi ontem quase. Mas o que você queria... Qual era a sua ideia, velho? Parceiro? É... Eu nasci lá na Bahia, né? Onde? Qual cidade? Salvador. Salvador mesmo? É. Nasci num bairro lá, chamado Saramandaia. É mesmo? É o quê? É perto do centro? É afastado? Como que é? É na cidade. Não sei, mas ele é longe do centro, assim? Não, é perto. Pertinho? É só pegar um ônibus. Tá. Aí chega. Aí, você perguntou o quê? O que eu queria ser, né? É, quando você era moleque, você brincava na rua... Ah, eu queria ser jogador de futebol, mas não deu certo esse sonho. Mas você jogava bem ou não? Fala a real. Na minha cabeça eu jogava bem, né? Mas não sei na cabeça dos outros. Porque a gente jogou junto lá no Supercopa Desimpedido. Então, na minha... Eu vi lá que não dava pra você ser jogador. Na minha cabeça dava pra eu ser jogador. O que eu falava, caraca, eu vou ser um jogador master. Entendi. Mas aí, eu fiz esse vídeo aí do Pão com o Pão, né? Aí, já foi pra... Mas você fez o vídeo e postou onde? No estado do WhatsApp. Tipo assim, lá na Bahia tem vários blogueiros, sabe? Sim. Aí, tipo... Aí, como eu já tinha o celular, aí eu meio que ficava acompanhando os blogueiros. Aí tinha um blogueiro lá que fazia o vídeo do Pão com o Pão. Que era o Pão aí que eu fiz. Eu falei, vou imitar esse cara só pra zoar mesmo e vou botar no estado do WhatsApp. Aí eu botei e aí meus amigos começaram a... Compartilhar já? Compartilhar, botar no estado. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 12, era 12? Dois anos atrás, então? Não. Era dois anos atrás? Antes da pandemia. Antes, é? Antes da pandemia, aham. Uns dois, três anos atrás, então. Aí na pandemia que eu comecei a estourar mais, que eu fiz o vídeo do coronavírus lá. A louca... A ligação, é. É, é. Aí na pandemia eu comecei a estourar mais. Aí eu vi pra... Aí eu recebi uma proposta pra vir aqui morar aqui em São Paulo. Como que foi essa proposta aí? Quem te ligou? Ah, tipo assim, um amigo meu que jogava Free Fire. Um amigo meu que jogava Free Fire. Ele falou, mano, tem uma organização aqui. Te querendo aqui um contato pra te dar um apartamento. Te dá não, tipo... Dá um... Não é me dar um apartamento, mãe. Deixar você morar lá e fazer o conteúdo. É, deixar eu morar lá no apartamento e tal. Aí eu mandei o cara falar com a minha mãe. O cara falou com a minha mãe lá. Aí tá. Aí parece que deu. Pô, mas... É uma decisão difícil, né, cara? Novinho assim, tua mãe ficou preocupada ou não? Minha mãe veio comigo. Ah, veio contigo. Mas não morava junto? Morava no mesmo lugar lá? Eu e minha mãe moravam no mesmo lugar. Pô, que legal, cara. Aí minha mãe lá conversou com o cara. Tá. Você jogava Free Fire lá também, então? Na Bahia, aham. Eu sempre fui viciar de Free Fire. Aí... É que eu não manjo muito de jogo. Free Fire é o tipo de jogo que é pra que também... Cara, que nem... Free Fire... Você joga pro computador, nada? Sim. Free Fire era tipo o Fortnite que estourou no Brasil. Tá. O Fortnite estourou mundialmente. O Free Fire estourou no Brasil como o maior jogo... Estourou pra caralho, assim. Não, tipo, fora do comum. É mesmo? Fora do comum. A galera olhava isso como... Antigamente a galera falava, ah, quero ser jogador de futebol. Aí virou, pô, quero ser jogador profissional de Free Fire. É mesmo? Free Fire atingiu todo mundo do Brasil. E por que vocês acham que aconteceu isso com o Free Fire? Pandemia, né? Pandemia ajudou também? Galera em casa? Cara, o jogo era muito acessível, muito... Muito leve. Rodava em qualquer celular. Ah, não precisava ter um puta celular pra... Não, então, tipo, ele conseguiu entrar nas casas de muita gente do Brasil. Muita gente mesmo. Qualquer jovem, qualquer adolescente que tinha um celular... Mano, a maioria deles rodava em Free Fire. Mas você era bom no Free Fire? O futebol, você falou que não era tanto. Na minha cabeça eu era bom, mas tipo... Na cabeça de algumas pessoas eu também era bom. É. Mas não era de muitas. Entendi. Mas tinha pessoas melhores que eu, mas não tantas. Entendi. Mas você era... Eu era bendito. João, ele é bom ou não? Claro. Rapaz... Oxe, você é doido. É bom, é bom. Você é doido. Você é bom, porra. Toma aí. Alô, base do Flamengo, Corinthians. Pode jogar todo mundo São Paulo, Santos. Estão precisando de alguém aí na base de vocês? Sub-14. Vem aí, ó. O porco é de 0-9. É, rapaz. E aí você vem aqui com a tua mãe e como que é a tua rotina quando você vem pra cá, cara? Como assim, minha rotina? O que eu faço no dia a dia? É, dia a dia. Você acordou, tal. O que você fazia? O que eu fazia, o que eu faço... É, você veio pra cá antes da pandemia ou foi? Eu vim pra cá foi em 2021, né? Ah, então já... Na pandemia ainda. Tinha que acabar... É, já... Tava terminando a pandemia, tá? Sim. Então qual que era a rotina aqui? A rotina aqui era, tipo, como eu tava chegando aqui, o clima aqui é diferente da Bahia, né? Não é quente pra caramba. E aqui é... Aí, tá, eu dormia, acordava, comia e jogava. Essa era a minha rotina. Pô, que sonho é esse, cara? Olha isso, cara. Eu tô com medo, dormir e jogar, mano. Até hoje essa é a minha rotina. Sério? E agora eu mudei umas coisas, né? Que eu vou pra escola, eu faço live. Antes eu não fazia live. Quando eu cheguei aqui, só fazia live jogando com os outros. Tipo, jogando com as pessoas ali. Mas hoje eu faço live e vou pra escola. Aí eu tenho essa rotina, assim. Acrescentei essas duas coisas na minha rotina. Mas você ganha dinheiro como? Com as lágrimas? Ah, por várias coisas. O que, por exemplo? Hã? Eita. Hã? Eita, várias coisas, rapaz. É, ô. Calma aí, calma aí. Calma aí. Cadê? Olha lá, aquele na porcentagem ali já. Aquele na porcentagem. É empresário, ele lá? É empresário. Eu ganho dinheiro na live, fazendo live de afiliado. Eu ganho dinheiro com o meu empresário ali, Sinique. É só isso mesmo. Vende curso pros outros, né? YouTube, é YouTube. Tem canal de YouTube também? Tenho, tenho. A gente tem nossos macetes, né, brother? Exato, exato. Não sei se a gente tá falando a mesma coisa, né, Leni? A gente tem nossos macetes e eu fico com medo de falar tempo, né? Ô, Leni, faz uma pergunta pro teu filho aí, cara. Ô, filhão. Sim. Quer entender como que é o trampo dele? É isso aí. E conta pra gente aí como é que é essa aventura de estar na internet aí. Mas, tipo, pra você é normal se a galera te reconhecer? Porque você é cara novo, né? O John também ficou famoso novo, né, cara? Eu já fiquei... O meu foi diferente. O trampo foi mais de velho depois. O meu foi diferente. Como que é quando é mais novo, assim, e começa a ser famoso? O meu foi diferente porque eu morava fora. Então, era só americano que eu convivia. Ah, é. Você não via a forma... Pra mim, nada mudou. Era minha vida normal, pá. Aí, teve... Cada vez, tipo, cada seis meses, minhas férias, eu vinha pro Brasil. Até que a primeira vez que eu peguei o voo, depois, tipo... Que tinha estourado 200, 300 mil no YouTube, a galera... Do nada. John... Aí, eu, pum, travei. Tira uma foto comigo, mano. Eu tremia mais que a pessoa. É mesmo? Tipo, eu tremia. Tremia de medo. Caraca, como assim? Me conhece? Cê é doido? Aí, quando eu comecei a frequentar shopping e tal, essas coisas aqui no Brasil, a galera reconhecendo, eu ficava meio assustado no começo. Foi uma parada meio... Sempre foi um baque pra mim. Tipo, parada estranha. Porque eu morava lá, ninguém reconhecia, de boa, vida normal. Então, nem chegou a subir a cabeça, então, porque, tipo, pra você não mudou muita coisa no começo. Até hoje, eu acho que não chegou a subir a cabeça, assim, tipo... E você, Boca, começou a subir a cabeça, começou a chegar a gastar, falar isso, eu sou foda e tal, assim... Não, eu sou foda, eu não falo, mas gastar dinheiro, eu gasto, assim. Esse cara sabe viver, cara. Tipo, até hoje... Você tem vontade, você vai lá e compra, é isso? Ah, tipo assim, eu tenho vontade de comprar as coisas, mas não é tudo, assim, que eu compro que eu tenho vontade. O que você tem vontade e não comprou ainda? O que eu tenho vontade de comprar? Posso falar aqui, né? Deixa eu ver o que eu tenho vontade. O que você já comprou com o seu trampo, assim, que você acha... Pô, legal, consegui comprar uma coisa que eu queria. O carro, né? O carro, é, o carro. Comprei um carro pra minha mãe. Deixa eu ver o que mais. Comprei um carro pra mãe, olha que foda, cara. Só isso mesmo que eu comprei, assim. E o que eu tenho vontade de comprar é... Ah, mas o carro, mas quando eu tiver 18 anos, que é pra mim mesmo, entendeu? Qual carro você vai comprar quando você tem grana pra... Ah, eu tenho em mente de comprar uma Porsche. Ah, já vai direto pra Porsche? Começa com um Uno, velho. Começa com um carrinho menor, porque você pode raspar ele, né? Porque não é... No começo você vai dar uma... Vai fazer umas balizas. Imagina, pegar uma Porsche, vai estacionar, vai dar ralada. Não, eu vou pegar uma Porsche meia velhinha pra primeiro treinar, depois eu vou pegar uma... E tu sabe dirigir já, pensando no carro assim? Vê pra gente quanto é, quanto é, pra ele saber quanto ele tem que economizar. Uma Porsche que ano mais, vamos ver, pra ele... 2012, 2013. Oxi! Não, não é tão velha se vai. Oxi! Porsche 2012, vamos ver. Quase sua idade, rapaz. Ué, ué, ué. A Porsche é quase tua idade. Ué, 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 ué. Qual Porsche? Qual Porsche? Ah, nem manjo. De começo assim, eu penso em pegar tipo uma Porsche... Uma... Uma Macan velhinha. Macan? Velhinha, tipo assim. SUV, é uma SUV. Se prepara aí uns 300 mil reais, mais ou menos. Uma ousadona assim, da idade que ele falou, é mesmo? 2012, é. Da mais velha? Essa é a 2012 que você quer. 2012, 300 pau, cara. 300 pau. 300 mil, mas 2012? É. Caraca. É mais baratinha, viu? Caro, viu? É, rapaz. Começa com a coisa mais... Sim, então qualquer coisa eu treino com o carro da minha mãe... Que é o? Que carro que é? É o Honda City. City? Eu não manjo. É isso mesmo? Ah, tá. Honda City, é. É, eu acho melhor você treinar se ela deixar, né? É, se ela deixar. Sabe dirigir já ou não? Ah, nós desenrola, né? Não vou dizer que eu sei dirigir, mano. Mas sabe o básico, né? Ele dirige tanto, mais tanto, que ficou marcado pro resto da vida dele aqui, ó. Que que é isso, cara? Ah, isso aqui foi no... Dá pra ver no vídeo? Dá pra ver, dá pra ver. Tem um corte, cara. Foi no kart isso aqui. Como sim, velho? Um belo dia, eu tava em casa, né? Um belo dia? É, eu sempre animo as coisas assim, eu falei... E aí, John? Bora no kart. Aí foi o John e chamou... John ele? John ele. Ah, então, porque a gente fala que John pra tudo, né? E aí, John? Vamos não sei aonde, John. Você tá ligado, né? Que aqui tem essa gira, né? A gente fala, bora, John. Sério? Não sabia não. É, né? Eu acho que é de São Paulo isso, né? E aí, John? Vamos fazer tal coisa? Então, John era ele mesmo. É, John era ele. Aí, John chamou-se Nick. Aí, tipo, chamou um monte de gente lá. Aí, tá. Aí, nós fui pro kart. Você tá rindo, cara. Aí, nós fui fazer a aula lá dentro do kart, né? A aula. A aula que é lá dentro de uma salinha. Mas o kart indoor ou aqueles... Indoor, indoor, indoor. Aí, o velhinho falou, pá, isso e aquilo. Tava ensinando as alas, mas... Eu falei, ah, eu sei. Não vou nem prestar atenção direito na sala, que eu já sei pelas que dá um kart. É uma coisa fácil, né? Aí, o velhinho olhando pra ele lá. O velhinho olhando pra mim, você vai se lascar. Ah, isso é meu maior problema, esse menino aqui. É a minha maior preocupação. Ele disse, relaxa. Ele falou isso mesmo? Ele falou. Ah, você tá zoando. E ele, relaxa, coroa. Relaxa, tá tranquilo. Aqui é piloto. Pode botar no máximo aí. O velhinho queria botar até limitação no meu carro. Eu disse, rapaz, não precisa não. Menino, na primeira... O que é que dá um kart sem limitação pro boca, velho? Aí, todo mundo se uniu, ele. Vocês estão de acordo? Não vai ter limitação. Aí, não, não. O que é isso? Confia em mim. Aí, olhou pra mim e pro Senick. Jogas, Senick, confia com... A gente olhou boca. Vai tá rápido. Você tem certeza, você tem ciência do que é um kart que vai rápido. Você consegue rápido pra pôr. Aí, ele. Eu sei pilotar. E aí, como foi? Mas como foi? Deu a primeira curva. Foi logo no começo? Não, nem completei nenhuma volta. Eu já... Eu já, pá... Eu tava quase em negócio, aí eu acelerei. O negócio já não virou. Já bati no pneu logo de primeira. Mas foi uma... Uma batida não brusca. Ah, tá. Foi uma batida de boa. Aí, o cara me tirou lá e disse, rapaz, quando você for virar a curva assim, você acelera. Você não freia. Nossa, ele falou isso? Eu disse, tá certo, meu brother. Aí, tava andando bem devagar, do nada meus amigos. Bora, rapaz. Tô andando devagar e a lesma. Venha. Eu acelerei. Passei de todo mundo. Chegou a curva, bateu aquela vozinha na minha cabeça. Acelera. Acelera na curva, não freia. Eu acelerei e virei. Quando eu acelerei, virei, parece que o volante travou. Puh. Eu só me lembro de eu batendo nos pneus e eu batendo... Minha cabeça batendo no volante. Cara. Daqui a pouco, puh. Só me lembro do sangue descendo e eu deitado assim. O velho me olhando. Primeira coisa. Primeira coisa que eu lhe vi. Que saiu na boca dele pro velho. Desculpa, coroa. Desculpa, desculpa. 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 Você pediu desculpa, cara. Pedi desculpa, né? Que ele falou que ia dar merda e deu mesmo. Tá medo, cara. Cara, mas você ficou com medo de dar uma merda maior quando você sentiu sangue? Já tava na merda, não fiquei com medo, não. Mas aí a mulher botou os negócios aqui na minha testa, os pontos. E dor? Como tava de dor? Não, ela botou... Como é uma daquela injeção que tira dor? Injeia. Anestesia. Ela botou. Mas quando você bateu, você apagou ou não? Você lembra da parada? Você sabe se ele apagou? Cara, eu acho que ele apagou. Tenho 100% de certeza. Porque quando ele voltou, ele voltou naquele susto e só sentiu sangue. Mas aí você apagou rápido, né? É, é bem rápido. Certeza. E o que cortou aqui foi o óculos dele. Ah, não foi o volante? O óculos quebrou e aí cortou. Porque tava fechada a viseira, capa 6, tudo certinho, mano. Do kart. Mas ele tava com o óculos dentro. Então quando ele bateu, o óculos cortou. E eu acho que com o impacto ele 100% de certeza apagou. Porque quando ele tava depois no chão, ele meio que tava querendo entender o que que tava acontecendo, tá ligado? Entendi. Cara, que merda, cara. Mano, de primeiro eu ri pra caraca, até ver o sangue, já fiquei nervoso. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Quando ele entrou na ambulância, ele falou, ah, só pode duas pessoas. Eu olhei pro resto da grana e falei, é, né? Tá só nós aqui. Começou a brincar no kart de novo. Vou acelerar, nosso parceiro vai ficar bem mesmo, vambora. E marcha no kart. Depois nós manda vídeo pra ele, nós aqui curtindo. Mas já fui no kart de novo, mas agora eu fui bem devagarzinho já. Ah, foi depois? Fui, a segunda vez. E aí não aconteceu mais nada. É. Colocou limitador, né? Foi lá no Qatar. Foi lá no Qatar. No Qatar? Foi. Bem devagarzinho eu fui. Cara, que doideira esse acidente, cara. Não filmaram não, né? Ele tava em RL, mas acho que não pegou não. Não pegou, tipo, a câmera, alguma coisa tava dando com a internet, não foi. Porque eu tava fazendo uma live no dia, mostrando minha visão no kart. Se tivesse pego, eu ia pegar ele lá no chão. Todo o sangue ali, tá ali. Até banho eu acho que eu ia ter tomado a plataforma. Com certeza. Cara, que doideira, velho. Rapaz, tá me cuspindo. Olha só, cuspiu no cara. Que isso, cara. Tô aqui sentado. De boa, o cara veio me cuspindo, velho. Mano, eu perguntei pro John, você não falou, cara. Subiu pra tua cabeça, assim, quando você começou a ficar famosa? A galera quer tirar foto contigo ou não? Mano, eu tenho vergonha de tirar foto com, tipo, com a galera. A galera pede pra, tipo, num lugar que tá muito cheio, assim. Shopping, assim. Tipo, shopping não, que shopping, tipo, vem uma pessoa, aí depois vem outra. Tipo, eu tenho mais vergonha quando é aquela, tipo, muvuca meio de carnaval. Sim. Tipo, meio de carnaval não, tipo, quando é muita gente, entendeu? Aí, tipo, eu tenho aquela velha vergonha lá. A pessoa pede pra tirar foto e eu falo. Ah, aquele cara vai pedir pra tirar foto. Vai chegar um murcho e agora eu vou ter um monte de vergonha. Mas aí eu tiro de boa. E o subir pra cabeça é o que mesmo? É isso, é. Se achar o, eu sou foda e tal. Vou acelerar no kart, que eu sou... Eu acelero no kart, assim. Que é o brabão. Que é o brabão, hein. Mas você não faz outras loucuras, tipo, essas coisas do kart, assim, acelerar. Você não... Esporte radical, você não faz, né? Como assim? Skate. Não, eu não faço. Pular de paraquedas. Não, pula de paraquedas não é ver, mas não pulo mais de novo, mas não. Você saltou de paraquedas? Soltei com o João. Eu salto, eu salto. Pô, eu quero fazer isso. Eu tenho mó medo. Bora? Eu vou. É de boa, cara. É de boa. Vamos fazer 3 milhões, vamos soltar todo mundo aí. Vamos aí, ó. Top. Eu acompanho você lá no ar, certinho. Você vai com o cara, eu vou dar a sua frente. Memo, memo. Sério, sério. E aí, é de boa? Como que foi, boca? Foi com medo? Oxe, o meu foi a pior coisa. O cara desmaiou no céu. Quem desmaiou? Oxe, o cara que tava atrás de mim no paraquedas. O seu instrutor? É, acho que ele fingiu que desmaiou, né? Mas não desmaiou, não. Mas o cara pulou. Eu tipo, eu me arrependi quando eu cheguei no avião lá em cima. É, isso que deve dar um medo antes de soltar. Aí abriu a porta e eu já fiquei com medo. O cara fingiu que desmaiou com o paraquedas aberto. Peraí, ele foi e deu mó cuspidão no cara. Mó cuspidão. Mó cuspidão. Mó cuspidão. Você não cuspiu no cara? Eu cuspi. Ele acordou na hora do desmaio. Começou a descer. Aí o cara pegou a mão dele, puxou assim, fingiu que desmaiou de novo, no espiral. Ele, para, para, para. Cara, se o cara finge que desmaia, aí eu desmaio de medo. Nossa, velho. Mano, eu gosto de adrenalina. Eu curto pra caraca. Gosto demais. Você é louco? A adrenalina pra mim... Mas o que você já fez, além de saltar? Pô, mano, saltar pra mim é o limite de adrenalina. É mesmo? Não tem outra coisa que... Então você saltou pra caramba já. Já tô com cento e poucos saltos. Mas sozinho você salta também? Sozinho, sozinho. Sozinho. Totalmente sozinho. Aí, depois dali, mano, você perde medo de tudo. Qualquer parada, de boa. Tipo, a gente tá sentado aqui assim, nessa mesma vibe. É eu no avião com os meninos, quase saindo. Mas quando abre a porta e você vê o lance, o cara tem que saltar. E eu acho que é... Nessa hora que dá medo, não é boca? Dá. Quando abre a porta do avião... Nossa, cara. Pensa, pô, tô pulando daqui. E se eu não abriu esse negócio? Já era, se matou. Aí o instrutor falou pra você também não acelerar e tal, no... Como assim acelerar no paraquedas? É, dá pra acelerar no paraquedas. Dá não. Dá? Dá. Mas eu não pego em nada, eu só fico só com as mãos assim, ó. É ele que negocia tudo. É que se você enfia o dedo no toba do cara, dá uma acelerada. Do instrutor. Na próxima setenta. Faz o fio terra lá, o cara começa a descer mais rápido, cara. Resinha, mano, resinha. Mas, John, e o lance de Orlando foi quando? Qual foi o esquema? Cara, foi em 2017 pra 2018. Morei em Orlando, morei 17 pra 2018 e 18 o ano inteiro. Então, você vai morar no Texas, né? Morei no Texas dos, tipo, 2007 até 2012. Tá. 2012 eu fui pra Coreia do Sul. Por quê? Por causa de petróleo, pra família. Ah, teve que ir? Mandaram lá pra Coreia do Sul. Mas por quê? Tem petróleo lá? Ele tava fazendo... Meu pai trabalhava no The Breach na época, eles tavam fazendo, acho que era três... Três navios de... Alguma coisa de petróleo, tá ligado? Aquele navio móvel mesmo de petróleo que perfura e é o navio mesmo. Não é aquele... Não tem a plataforma? Não é plataforma. É um navio que perfura? É um navio que perfura mesmo também. É um navio já com tudo. Enfim, ele foi lá, construiu as três e trouxe uma de volta. Quando ele voltou, a gente veio pro Brasil. Aí foi onde eu passei, tipo, seis meses, sete meses, não gostei. Falei, pô, mãe, quero voltar pra Grinha, morar lá com meus amigos. Tudo meu é lá. Tudo meu é lá, deixa eu voltar. Aí ela falou, beleza, vou te dar uma casa, um carro e você tem que me mostrar a nota. Mostrar a nota como assim? Nota de escola, tipo, eu tenho que ir bem. Ah, tá aí. Imagina que era nota de escola. Aí ela... Vocês entenderam isso também? Aí ela mandou um primo comigo, eu fiquei lá sozinho, mês sim, mês não, ganha da minha família. Aí você já foi pra Orlando nessa ida ou não? Aí eu fui pra Houston de novo. Ah, de novo? Aí eu fiquei lá em Houston até 2018. Quando você fala de Orlando, como que é Houston, cara? O lance dos redneck, os caras lá, os caras andam armado mesmo. Todo mundo armado. É mesmo? Todo mundo armado. Mas não é aquela parada, tipo, velho oeste que você acha. Tem essas cidades, até tem, é maneiro, é bonito de ver. Só que não é isso 100%. Houston é uma cidade que é muito moderna, tem muita gente com dinheiro por causa de petróleo. E as estradas, tipo, super moderna, tal, tudo gigante. Casa gigante, shoppings luxuoso. Mano, a cidade nota mil. Perto de Dallas lá ou não? É quatro horas de Dallas de carro. De voo é meia hora. Então é uma cidade muito desenvolvida pelo petróleo. Tem muito dinheiro. E eu gostava de morar lá, cara. Eu morava lá, ia pra escola lá, era minha vibe, sabe? Aquele vibezinha gringa, morava lá de boa. Ah, então você volta pra Houston mesmo. Eu voltava pra Houston. Aí em 2018 eu fui pra Orlando, foi onde eu fui morar com a Breckman na época. Não sei se chegou a pegar uma época que tinha muita vida de mansão no YouTube e tal. Que a galera se juntava, o Gato Galáctico, não sei se é da sépica ou depois. Isso, era até nosso vizinho. Nosso vizinho, o Gato, o Vlad. E a galera ia lá perto. O Vlad veio aqui também. Mas como que era isso que é? Vocês iam pro mesmo condomínio? Era cada um num canto? Cara, é cada um por si. Juntava os grupos, só que juntou todo mundo em Orlando. Porque era muito fácil acesso pra brasileiro chegar. Ah, voo, tudo. A galera, ah, Orlando, Orlando, parque Orlando. Até que hoje, por exemplo, a gente consumiu tanto conteúdo de Orlando, mano, que ninguém quer ver mais nada de Orlando, não. Camilas, a galera já tá cansada de ver a galera comendo. Camilas foi resenha. Comi um ano inteiro lá de graça. Quando eu vou lá também eu como de graça. Um ano inteiro, não tenho o que falar. Eu sempre ia lá, era parte da minha rotina de vida, de vídeo, tudo. Eu mostrava o Camilas. E eles sabem que eu sou grato por isso, porque tipo, tava começando. Então um jeito de eu economizar minha grana era, pô, eu vou almoçar e jantar lá. Eu não gasto dinheiro e é um dinheiro a mais pra produzir meus conteúdos. Aí eu ia lá de graça, não gastava nada. Pô, e aí ficou um famosão lá também, né? Aí estourou, mano. Aí eu cheguei a pegar uma época que era um milhão de views por vídeo, mostrando, postando diariamente. Então, essa época foi o, você acha que foi o auge do Daily Vlog ou não? Auge do Daily Vlog. É, né? Depois dali, desandou o Daily Vlog, não tá mais a pegada. Eu acho que hoje mesmo o YouTube Daily Vlog dá bom. Até daria bom. Mas é uma pegada que o YouTube não recomenda. Muita gente não tem saco. Cara... Porque se ele recomendar, a galera acabaram clicando. Quem não acompanha... O Boca é a própria geração. O Boca não consegue ficar 10 minutos num vídeo. Você não assiste? Não. Vídeo do YouTube, não. É mesmo? Pode cash, então, que dura duas horas, três horas. Mas pergunta pra ele no TikTok. Eu não assisti nenhum meu. E o TikTok? Você passa quanto tempo no TikTok? Descendo? No TikTok eu passo várias horas lá pra dormir. É mesmo, vai? É, antes de dormir eu fico lá. Descendo vários vídeos em segundos, né? É aquela parada do... Eu acho que eles falam dopamina, né? Dopamina. É a parada de dopamina, né? Dopamina, vai passando. Vai passando, vai passando, sempre conteúdo novo, diferente. Vai enchendo a cabeça e do nada você tá pensando em uma parada, depois vira uma outra coisa e você acaba indo pra um... Conhecer uma parada nova em 10 segundos. Não, quando você vê, passou meia hora, uma hora, você tá vendo... E você tá ali, ó. Ah, milhão. Então, isso consumiu muito, só que isso uma hora vai cansar. Também acho. Eu acho que já foi 2, 3 anos disso. Vai dar uma diminuída. Não vai acabar, claramente. Short vídeos é o futuro. É o futuro. Eu acho que é o futuro. Mas eu ainda sinto que muita gente, que nem você, pô... Filme é antigo, mas você não larga de ver um filme. Não, e os números aqui são bons pra caramba de podcast. Tem gente ainda assistindo... Tem gente que gosta. Podcast é a rádio moderna. É. Com vídeo. É uma rádio com vídeo, pô. A gente tá numa rádio da nova geração. Não, eu curtia pra caramba os vídeos do Casey Neistat do lá, sabe? Casey Neistat. Porque ele entrou com um daily vlog num padrão absurdo, né? Com drone, com time lapse. Eu me inspirava nele. Era um cara muito foda de eu ter de inspiração, sim. Só que o brasileiro também não gosta dessa parada de time lapse. É coisa muito... É, os caras querem ver vida real, sem muito retoque. Cara, se eu te falo aqui hoje, vale a pena você começar com um iPhone do que uma câmera no YouTube, você acredita? É. Chacoalhando mesmo, né? Você vai ficar cuspindo tudo aqui, é. Você vai ficar cuspindo em cima da jujuba, cara? Olha aqui, a jujuba com um pedaço do dente do cara aqui. É uma parada louca, uma parada louca. Porque o Boca, através de um iPhone, consegue entregar o conteúdo de milhões do que um cara como a Sony A7S, que ele pagou 40 mil reais. Exato. E às vezes a pessoa nem gosta tanto do conteúdo do Sony A7S e a qualidade não muda em nada. Porque a do iPhone é só virar aqui e pum, foi. Sabe? Então, hoje em dia eu acho que ficou mais fácil também de você virar um criador. É muito mais fácil de estar lá, produzir, entrar nesses short videos. É muito fácil de você entrar numa trend de dança. Então qualquer cara que quer entrar na internet, vai pro TikTok, vai pro YouTube Shorts. É isso que você daria de dica pra quem tá... Fala, putz, eu quero... Qualquer pessoa do mundo, qualquer pessoa do mundo, quer entrar hoje pra internet, short videos. Começa com vídeo curto. Vídeo curto. Se você sabe que você é bom, você estudou o conteúdo, você, pô... Ah, quero seu YouTube no futuro. Pega seu conteúdo e faz ele vertical e joga. Que você vai... Mano, vai dar bom. Vertical entrega muito, é muito algoritmo, é muita gente descendo toda hora. Então acaba batendo as views. Entendi. E tá monetizando agora, né? Vai começar, vai começar a monetizar. Ah, já começou, né, Paquitoço? Pra gente já começou um tempo. O Boca mesmo atinge muito shorts, né, mano? É. Short videos, clipadas, essas coisas de TikTok, parada de podcast sua. Foi assim que viralizou. Sim. Porque é a pérola. O homem do nada que você vê, solta uma pérola e a galera gosta. Tipo, curte. E o que eu falo do Boca muito é que, pô, ele é um moleque que eu vejo... Você conheceu o Como? Vocês conheceram o Como? Mano, olha que doideira. Na época que ele veio pra cá, boa pergunta até. Eu acho que a gente falou isso só uma vez, em algum outro lugar. Tá com sono aí, Boca? E aí... Tô me espreguiçando aqui, né? Quer um pouco? Quer um energético? Quer um energético? Quer uma coca, um guaraná? Não, tô de boa, tô de boa. É mesmo? A gente se conheceu, mano, lá na Casa do Fluxo, quando eu fazia parte do Fluxo. E a gente virou amigo, porque ele era um personagem na parada do Buchecha, né? No campeonato do Buchecha. Sim. Ele apresentava um campeonato de X1. Era. Aí a gente começou a se trocar ideia. X1, o que que é? X1 era um campeonato de Free Fire, de um contra um. Tá. Que o nosso amigo Buchecha fazia. E foi onde eu conheci o Boca. Eu tava assistindo, na verdade, uma live do Buchecha. Falei, mano, esse moleque tem muito talento. É uma pérola, tipo, ele fala... Não, dá pra ver, cara. Qualquer coisa que ele fala é muito bom, cara. Ele fala a parada do povo, né, mano? Ele fala bem dizer o que hoje muita gente teria medo de falar. Exato. Às vezes do cancelamento, mimimi, não sei o quê. Então o Boca é tipo, você vê que não tem maldade nas falas. Pô, é um moleque que tá crescendo, tá aprendendo qual dia que passa. E é só pérola que sai. Então muita gente, eu acredito que se relaciona com as falas deles. A zoeira, a piada. Então viralizou muito no TikTok, no Instagram, no Reels. Porque a pessoa olha e fala, caraca, realmente. Aí vai e reposta. Total. E foi crescendo, 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 crescendo. E por que Boca de 09? Boca de 09? Mano, porque do vídeo que eu fiz, filmar e botar no zap na Boca de 09. Aí o pessoal foi e botou o morama de Boca de 09. Não, não, peraí, peraí. Eu não entendi. Como assim? O vídeo que eu fazia era, filma aí, eu bati a palma. Tá. E filma aí e botar no zap na Boca de 09. Mas por que você falava isso? Na Boca de 09? Porque o cara que eu falava que fez o vídeo, ele falava, filma aí e botar no zap na Boca de 09. Pão com pão, né, filha? Aí, então, esse vídeo que eu fiz dele... Ah, entendi. Tinha esse negócio de Boca de 09. Aí ficou Boca de 09? Foi, ficou Boca de 09. Entendi. Mas vocês se conheciam, então, nessa parada e... Foi anos depois do Pão com Pão, anos depois do Coronavírus. Eu nem tinha visto aqueles vídeos dele, pra você ver. Não conhecia ele através disso. Eu conheci através do Free Fire. E a gente virou amigo e começou a gravar pro YouTube, que eu achava ele uma pérola que precisava aprender ainda, tipo, a fazer vídeo no YouTube. Eu e o Sinique, na verdade, a gente olhou, o Sinique olhou pra mim, o Sinique também já achava ele engraçado, eu falei, pô, Sinique, o Boca é um moleque muito bom, mano. Eu não sei porquê, mas eu vejo algum talento ali, mano, que nós só tem que ensinar ele a aparecer nos vídeos, falar em podcast, porque é só pérola. Se ele souber o momento certo de entrar, dá bom. E aí, a gente começou a gravar, era tímido em câmera, essas coisas, e hoje virou assim. Meu parceiro, mano. Você era tímido quando você era mais novo? Era, mas logo quando eu comecei, porque eu não fazia esse negócio, né, de muitas câmeras na minha cara, esse negócio, aí logo no começo eu fiquei com muita vergonha aí, mas aí eu fui me soltando. Hoje em dia tá de boa, assim, você já tá mais... Tá de boa, assim. Aí eu fui me soltando, me soltando, aí... Pô, que legal, mano. Que legal. E esse primeiro vídeo que viralizou do Pão com Pão, você falou que você tava com uns 12, 11 anos, né? 12 anos. 12 anos. E você não imaginava que o negócio ia estourar? Não, não imaginava, não. Não imaginava. Eu nunca pensei em ficar famoso assim, não. Não? Você fez porque... Só pra zoar mesmo no status do WhatsApp, pra zoar lá com os caras, com meus amigos, que eles iam dar risada, né? Aí postei e deu isso. Aí já... Mas acho que isso é o mais legal, né? Quando a pessoa não... Porque quando a pessoa entra querendo ser famoso... Demora, eu acho. Não, e tenta imitar outras pessoas, né? Cara, eu também nunca quis. Eu me relaciono... Mano, nós troca muita ideia disso, eu e ele. A gente nunca quis. Foi uma parada que foi na zoeira. O Boca gosta de internet. Ele vivia na internet e ele fez o vídeo. Você consome na internet. Ele fez na gastação. O meu também. Eu via o Roman, eu via o Vitale na época, lá na gringa. É outra geração, né? Mas, pô, eu gostava e soltou, mano. E do nada, a galera, eu acho que gostou. Não sei... Sei lá o que aconteceu, mano. Não dá pra entender, né, velho? Às vezes acontece, né? Imagina quantas pessoas tentam e algumas dá certo. Outras não dá. E às vezes também você insiste e faz uma coisa e não dá certo. Acaba fazendo outra, né? Mas vai separando umas perguntas aí pro pessoal. Mas, João, o lance de Orlando... O lance das mansões, como que era? Era um grupo se juntar? Você tava sozinho? Cara, foi uma ideia minha que eu tive com o Edu Koff. Eu conheci o Edu Koff. Mas já tinha gente fazendo isso na gringa, tipo... Tinha na gringa. Um cara só, que era o Jake Paul, mas ele não morava em mansão. Ele morava em uma casa normal, juntava três, quatro caras. A galera do Seisman também, na Europa. Eu vi aquilo e falei, mano, no Brasil não existe. Tem vocês aí que moram tudo perto. Vocês estão pegando uma casa de Minecraft. Mas não tem ninguém mostrando lifestyle. E, pô, jogo... Mano, você não precisa morar na mesma casa pra jogar. Você mora na casa lá, o outro passeio na puta que o pariu e vambora. É jogo, tá online, faz a parada. Aí, mano, eu sentei com ele e falei, cara, a gente tem que pegar uma casa que chame a atenção. E eu dou dois meses pra gente travar o YouTube no Brasil. Ele, como assim, não sei o quê? Eu falei, mano, todo mundo aqui tem um pouco de lifestyle. O meu lifestyle é totalmente, completamente diferente do seu. Você tá vendo uma área de games e você faz vlog já no Brasil. Já é estourado no Brasil. Se você vir explorar a gringa, vai ser um patamar, tipo, um país desbloqueado. Você vai começar do zero. Imagina todos esses conteúdos que você fez ao longo de dois anos. Você começar do zero e você pode repetir ele, só que num outro país. Com uma outra visão. Aí eles falaram, opa, como assim, não sei o quê. E eu falei, e a gente faz uma pegada que a gente é cinco amigos. A gente vai ter que batalhar pelos quartos. Vai ter que, pô, ver o jeito da gente, como que vai morar. A gente vai morar... É meio reality, né? Tipo, um reality show. E aí nisso foi onde eu comecei a mandar umas casas pra eles, tal. A gente tinha visto umas casas lá. Até que a gente chegou àquela mansão breque. O que que era? Era caro o aluguel? Era sete mil dólares. Cara? Era caro pra caro, mano. Era caro pra porra. Ou essa era mais cara do que o normal? Ah, mano, era caro, mano. Porque era uma mansão. Mas é o normal, assim, de lá? A gente apostou, mano. Eu não podia ter gastado aquilo naquela época. Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe. Eu adiantei minha escola, tudo pra eu ir. Tipo, tudo. O contrato como que é? Você tem que fazer um contrato? Um ano. Um ano de contrato. Então, se desse errado, você tinha que pagar sete mil dólares um ano. Mas tava fugido. Mas, por exemplo, os moleques já eram consolidados. Tinha os canais rodando Minecraft. Já ganhavam mais de dez mil dólares por mês. Todo mundo ali tinha dinheiro. Eu era o cara que tava começando. Tinha um milhão de views. Fazia um milhão. Eu tinha um milhão. Oitocentos, novecentos mil inscritos com um milhão de views. Eu era o mais quebrado de todos ali. Por quê? Minha mãe orou pra mim e falou, beleza, você tá saindo da minha casa, você não tem mais dinheiro meu, eu não pago mais nada seu, boa sorte, se vira. Você agora virou homem. Você adiantou sua escola, quis ir no seu futuro, só que lembre-se, em agosto você tem que ir pra faculdade. Você adiantou toda sua escola, você vai pra faculdade. É o que eu falo com o Boca. Mano, independente de estudar, tem que estudar. Ele fica, ah, pô, não quero ir pro colégio, meu Deus do céu. Mas tem que estudar, tá ligado? Tem que estudar, você não sabe dia de amanhã, cara. É uma parada que a gente não sabe. E deu que a gente fez a mansão, deu muito certo, a galera gostou muito, muito, muito mesmo. De cara já rolou. De cara já deu certo, meus vídeos batendo 300, 400 mil views todo dia. E foi a primeira vez que eu comecei a fazer daily vlog. Antes era tipo, um por semana, dois, três, era enrolado, sabe? E o AdSense era bom já nessa época? Mais ou menos, cara, mais ou menos. Porque você não pega o dos Estados Unidos, você pega o daqui, né? É, não era tudo isso não. E você pega, se a galera que assiste é do Brasil, você não pega o valor de lá dos Estados Unidos, né? Como funciona? É do Brasil. A D é do Brasil. Mesma coisa que você morar no Brasil, porque o público é daqui, então o AdSense vai. Você gasta em dólar, mas... Gasta em dólar e recebe o Ad daqui. Tá. Horrível. Só que todo mundo tinha um sonho, cara. E a gente tava batalhando por isso. Mas eu e o Edu, a gente era os dois cabeças de lá, sabe? Os dois cabeças que juntou... Calabolando as coisas. Juntava eu e ele, mano. Era só projeto doido, ideia foda. Eu tentei agradecer o Edu também, que ele que me ensinou como é que tirava meu canal de um hobby por uma empresa. Entendi. Opa, você tem uma empresa que faz dele vlog, você vai ganhar dez vezes mais e você tem que manter todo dia atualizada a galera. Criar uma fanbase. Você tem que conversar com a galera, troca uma ideia com eles. Eu falei, pô, já faço isso. Ele falou, não. Crie uma arte, crie uma logotipo, comece a fazer mais empresa. Pensa como empresa. Valor que entra, valor que sai e tal. Então foi meu professor, assim, de YouTube pra fazer consolidar, foi o Edu Koffer. Não tem outro cara. E eu e ele, a gente sempre troca ideia. Tipo, até hoje troca ideia nas paradas e tal. Teve um tempo que a gente brigou, não troca mais, não tava trocando mais. Só que antigamente... Hoje tá de boa. Mas antigamente... Mas vocês brigaram nessa época aí da mansão? É, no final da mansão. Mas por quê? Depois de um ano, por causa de... Era coisa de ego. Coisa de ego. Briguinha do meu parceiro também, o Rábio Qualquer, todo mundo. Enfim, deixo de lado que já passou. Mas a parada fora é que juntou dois moleques com sonho. Na mesma idade, mas... Não. Muito mais velho ele. Ele? Ele, 28, eu acho. 28, 29. Nossa, cara, e o doido? Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu novinho... Ah, mas pra mim é mais velho. Não, eu sei. 8, 9 anos é mais velho. Então, juntou eu novinho, cheio de... De vontade. Ele que também tinha muita ideia. Bom, linkou. E linkou nos vídeos de um jeito tipo, absurdo. A gente dominava a home do YouTube. Era o número 1, 2, 3, 4, 5, nós 5 da Brec. E a gente dentro da casa brincando. Vou te passar, vamos pulsar, não sei o que. Aí, tipo, zoava, mano. Mas o pessoal que assistia, assistia tudo, né? Assistia tudo. A gente fazia uns vídeos, às vezes... O público acabava... Eu pensava numa fórmula pra linkar todos os vídeos e a pessoa ser obrigada a passar em todos os vídeos. Sim, tinha coisa que acontecia só no outro canal. E não era na maldade. Era uma parada tipo, opa, vamos todo mundo faturar. Nós tá aqui... Vocês fizeram o MCU, cara. Antes de existir o MCU da Marvel. Você tinha que assistir os outros filmes que aconteciam. Caralho, resenha, resenha, resenha. É o MCU dos caras, velho. Mas não chegou a ser tão avançado assim nessa forma de Marvel, sabe? Era uma parada natural. E deu tão certo que a gente... Pô, meu canal foi de 1 milhão pra 5 em um ano. Eu batia 30, 40 milhões de mil um mês lá. Aí teve um mês que eu batei 60 milhão de mil. Mas chegou assim, puta que saco, vou ter que gravar, não tenho vontade de gravar e ter que gravar mesmo assim? Ou ainda tava... Não. Não, porque eu tinha a minha ambição de mostrar pra minha mãe que eu conseguia viver sem ela e era o que eu gostava. Então tinha aquela parada, opa, preciso provar pra minha família porque, beleza, eles tão me apoiando, tem grana ali, tô de boa, mas calma. Também eu não quero que eles olham pra mim, tipo, opa, olha lá, tentou, avisei, não sei o quê. Então era uma briga interna minha, tipo, opa, eu tenho que ser muito foda nessa porra pra dar bom, que eu não vou voltar pra casa, não vou pedir dinheiro pra minha mãe, não. Você é louco? Logo eu, adiantei minha escola, adiantei não sei o quê, eu consigo, eu falava pra mim, eu consigo. Mas você fez o que ela te falou de fazer a... A faculdade eu não fiz. É porque estourou tanto, cresceu tanto, que não deu. E ela? Virou uma empresa. E ela pegou no pé ou ela entendeu? Cara, ela entendeu. Ela falou, beleza, adia. Só que cresceu tanto que hoje em dia ela meio que fala, ah, se você quiser, você vai. Tipo, é por você. Você que escolhe. Mas foi uma parada foda, mano. Fala, bocada. Quer energético aí, rapaz? Um energético. Aqui, ó, bebe aqui o cadinho. Não, manda aí, manda aí pra cá. Quer um do zero? Ô, ô, Lenis, manda uma pergunta aí pro Boca. Tem alguma pergunta pro Boca aí? Tem pro Boca aqui, ó. É o seguinte. Eu tenho uma pra ele. Eu posso fazer uma pra ele? Ah, manda a sua primeira, então. Posso fazer uma pra ele primeiro? Pode mandar, Boca. Você? Boca. Ih. Uma pra você. Você hoje tá um homem hypado. Stories batendo 2, 3 milhões de views. É isso mesmo? É isso mesmo. 2, 3 milhões no Stories. Você, pô, tudo que você tá encostando tá dando certo. Daqui a 4, 5 anos. Costa aqui, costa aqui. Como que você vê o Boca de 09? Oi? Como que você vê o Boca de 09? Ah, daqui a 4, 5 anos? É. O que que você imagina? 4, 5 anos eu vou ter quantos anos? Você tem quanto agora? Eu tenho 14. 19. Mas esse ano eu vou fazer 15. 18 pra 19, vai. Você vai ter 18 pra 19. Como que você se vê? Ah, 19 anos, cara. Maior de idade. Maior de idade. Com a Porsche. Ah, eu falo aqui. Parceiro, eu me vejo... Eu me vejo lá na frente. Me vejo em uma lancha. Maldivas. É mesmo? Mulherada? Ah, rodeado de mulatas. Quantas? Ah, papo de sete. Não pode exagerar muito, né? Tá, vamos ficar em sete, tá? Tipo, shake? Sim, sete mulatas, lancha, jet no engate. Ah, me vejo aposentado, né? É livre da vida. Tipo, uma vida... Só pra curtir. Socialmente curtida, né? Aí, quando... Esperar mais um pouquinho, uns 30... Uns 30 anos depois, quando eu tiver 49 anos, eu quero ter um esposo, uma amada. Quero casar e me aquietar. Tipo, assim, ter dois filhos assim, dois filhos. E me aquietar, né, brother? Tipo, descansar em paz a vida. Cara, que plano de vida maravilhoso. Então, minha vida é essa, assim, pequena, assim. Eu quero meio que viver a vida. Quando eu tiver 19, eu quero viver a vida, mas ainda mágica. Intensa. E quando eu tiver 49 anos, eu quero descansar, né? Morrer tranquilo. Calma, você vai morrer com quantos anos? Ah, eu tenho mente de morrer aí com 65, 70, por aí. Quando eu quero ficar muito velho, eu gagar, né, brother? Não quero... Gente, você quer estar no auge e morrer ainda bem. Sim, não quero morrer velho, muito velho, assim, ver mãe, amigos indo embora e eu ficando. Eu quero ir embora com eles, me entende? Entendi. Mas o lance de mulherada, você já dá uns beijos? Ah! Como que tá hoje? Eu tô quieto por enquanto, tô me segurando, né? Ele é meio engraçadinho, ele é meio engraçadinho assim, meu. Não liga pra ele não, que ela é meio engraçada. Ela é meio engraçada. Você tá quieto, rapaz? Você tá quieto, meu? É, eu tô meio quieto, assim, das mulheradas por enquanto. Tô deixando as mulheradas um pouco... Você tá quieto, mas elas tão gritando. É, as mulheradas é assim comigo, né? Fica, ah, uma aqui, vem boca, vem pra cá, boca e uma aqui. Tô me aquietendo, tô no foco. E você não vai, não? Você não vai? Tô seguindo no foco. Calma, mulheradas, daqui a pouco eu tô chegando. Mano, tô me segurando. É isso que é legal, cara. O cara tem um foco profissional. É, eu tô no foco, rapaz. Foco profissional daqui a pouco. Isso aí, cara. Eu quero esse seu foco profissional. Eu também quero esse foco pra mim, velho. Cara, olha esse foco, Paquito. Aprende, cara. É, tô no foco. Cara, eu tenho que aprender com ele. Você vai pra balada, você tem foco? Eu não tenho nada de foco, cara. Você chega na balada, qual que é teu foco? Cara, meu foco tá todo disperso na balada. Cara, rapaz, o foco vai pra lá, pra cá, pra cá, na balada, você não entende? Mas, assim, tipo, você tem uma mulher, assim, ideal, assim, que você fala, cara, matrizes. Ah, tem várias, brother. Várias atrizes de novela, de blogueira, motores, se quiser. Tipo, assim, todas as blogueiras, assim, as mais bonitas, assim, né? As mais cobiçadas. Por exemplo? Por exemplo. É, porque você sabe que essas blogueiras aí tá tudo namorando agora, né? Tá tudo namorando. Tá tudo dentro de um relacionamento. Eu já entendi o que é que ele quer falar. Tá tudo dentro de um relacionamento, mas deixa eu ver. Mas relacionamentos terminam, né? Termina, mas, pô, daqui que termina eu já tô cobiçado em outra mulherada. Entendi. Mas deixa eu ver aqui, tem vários. E os perigos noturnos, Boca? Os perigos noturnos? Ah, eu fico dentro de casa, às vezes. Mas deixa eu ver, assim, o perigo noturno é a noite noturna, né, brother? Tipo, deixa eu ver cinco... Peraí, peraí, eu não entendi. Não, perigo noturno, irmão, a noite. Sim, mas quais são os perigos? O perigo da noite? É. Oxe, tem vários. Por exemplo? À noite, à noite noturna, tem vários perigos noturnos à noite. Deixa eu te dar um exemplo de um perigo noturno. Entendi. Ô, Lene, me explica isso, perigo noturno aí, cara. Tipo, assalto? Ou você tá falando umas coisas sobrenaturais? O que é isso? Fantasma, demônio... Não, perigo noturno é o quê? É você cair no canto do vigário, brother. Ah, as quenga? As primas? É, isso aí. Cuidado mesmo, que tem uns contos... O Lene já caiu num desses aí, cara. No canto do vigário, por isso, perigo noturno. Eu fico de casa às vezes, às vezes eu tô com o John, nos perigos. Onde? Opa! Tá jogando o John? Calma aí, rapaz, já vivo assim. Já tá vendo? Rapaz, tá falando que eu tô no perigo com você? Ou é você que me chama pra ir pro perigo? É, então. Às vezes a gente fica dentro de casa, longe dos perigos noturno, a gente... Mas sempre no foco, né? Nunca pode sair do foco ali. Foi no perigo, voltou pra casa. Foco. Foco sempre, brother. Entendeu? Entendi, cara. Nós não pode deixar escapulir o foco. Cara, eu acho isso incrível. Mas dessas blogueiras aí que tão namorando, assim... Ah, namorando é por... O gente tá namorando... Casada, você sabe que mata mais que mil... Nem mil revólveres, mata mais que dois mil revólveres, né? Já vi casos, vários casos... Sério, de... Todo dia eu caso aí, parça. De casada, assim, amigos meus... Que o cara dá em cima de casada e morre? Morre não, mas toma pizza. É várias coisas. Também morre, né? Acontece várias coisas. Por isso que eu tô... Ah, eu vejo uma atração de uma casada, mas eu guardo pra mim. Guardo dentro do meu coração. Entendi. Porque quando ela estiver soltando ali, vai que cola. Entendi. Mas aí eu guardo pra mim, guardo dentro do meu coração. Mas tem várias. Essas blogueiras famosas aí, TikTok, esses tem várias. Mas fala uma famosa... Atriz. Tem alguma atriz aí que você... Atriz de novela? É. O John Chagas aí. Ué, tá gaguejando, Pouca? É porque eu parei de assistir novela. Ah, entendi. Mas no YouTube você vê ainda. Como é o nome daquela mulher? Que fez a... Mel Maia? Não, outra. Que é meio que Valverde. Isis Valverde? Não, mas é... Que fez uma... Ela era a mulher do cara da Maiação. Do Mosca. Do Mosca, do Chiquititas. Ela era a mulher dele em uma boa novela. Rapaz, não sei o que não. Ô, Paquito, manja? Não manja, cara. Não se esqueça. A Isis Valverde, ela é como? É... Gata. Gata pra caramba. É gata. É gata demais. Mas é mais velha. É mais velha, é. Você gosta de mulher mais velha ou de mais nova? Ah, tanto faz. Pra mim tá na idade. É mesmo? É, mas só não pode ser tipo muito, muito das velhas. Tipo até uns 25, 30. Oxe. Ou muito velha. E se for de 70? Não, 70 só se for rica. Aí tá bom. Suzana Vieira. Quem é essa mulher? Não, sabe. Não é da época dele. Não é. Deixa eu pensar. Vitube. Ah, mas tá casada, né? Tá com filho, tá com tudo, mas... É. Vitube é bonita, acho atraente. O que é da TikTok? Ô, TikTok é meu... É o meu gosto. Mas eu não manjo. Fala umas TikToks famosas aí que são bonitas. É, Vanessa Lopes, Natália Valente. Deixa eu ver mais. Beca Barreto. Será que conhece? Eu não entendo que ele joga a pica pra cima de mim, rapaz. Caraca. O perigo noturno aí, né? O perigo noturno tá sendo... Os amigos... Só porque é TikTok. Vou parar de levar você pro rolê de TikTok. Levaram as TikToks, braços. Vocês foram na peça dele. Vou nem falar do chapadinho na gaveta seu, né? Oxi. O que que é isso? Chapadinho na gaveta. Rapaz, deixa... As TikToks aí. É? É. Só que esse é bem TikTok, viu? Vem uma e ele já... Opa! Fica doido. Fico doido, mas aí eu lembro do foco. Lembro do foco. É isso que é importante, né, cara? É isso que é importante na vida. Tem muita gente que se perde nesse... Na falta do foco, né? Sim. Isso você vai... Daqui a 10 anos, cara, você pode se arrepender e falar Eu não devia ter tido tanto foco, entendeu? Daqui a 10 anos? É. Daqui a 10 anos, não sei se eu vou me arrepender, mas... Se se arrepender, foi, né? Foi, né? É passado. E você, chegaria como numa moeda dessa? Uma TikTok assim, trocando ideia? Você que é mais jovem. Você tá numa balada, tá... E ela já chega e fala Pô, você tem quantos anos? É a mesma coisa. Porque ninguém nunca sabe a sua idade. Como você chegaria no jogador de futebol? Jogando bola. Como chegaria no TikTok? Dançando. Cara, é gênio. Genial. Fazendo a dancinha de TikTok já. Aqui, ó. Eu aprendi essa dança com você. Ela já ia ficar doida. Opa, meu fã. Ai, me acompanha. Só que mulher tem um lance com idade também. Se ela acha que você é muito novo, ela não vai te dar mole. Você mente idade. Qual a ocasião tem uma idade, né? É. Aquela ali que eu tô nos perigos noturnos ali, ela... Pô, já fala o quê? Ah, tem o 16. É, mês que vem é meu aniversário, 17. Ela já pega o interesse. Entendi. Você me entende? Aí a gente já vai trocando ideais. Ah, eu te acompanho. Já gosto daquelas danças que você faz. Beijinho e tal. É, gosto daquelas danças que você faz. Mão na cintura. Já traz aqui. Já começa a dançar. Bora fazer essa dança aqui em combinar no collab. Collab. Entendi. Chama Collab agora. Collab. Então tu gosta de um collab. Tu gosta de um collab. Collab. A Viéca é teu nome, né? Aquele Reels postado nos dois perfis, né? Collab. Isso aí é... Isso aí é lítico. Mudou muito, né, velho? Mudou muito até aqui a atualidade, né? Estamos em 2022. Mas tipo... Ou 23. Foi mal. 23. Mas no Instagram você deve receber muita menininha, né? Perguntando coisas. E aí, vamos sair essas coisas ou não? Nada. Não? Ah, não sei, né? Que eu não respondo muito meninas pelo Instagram, não. Não? Não. No Instagram eu só mando postar stories só. Mas se a menina estiver assistindo alguém aqui em casa e falando... Eu quero o Boca. O que ela precisa ter, assim, pra te agradar? Além de ser bonita. Uma Lamborghini rosa. É mesmo? Não, o quê? O quê? Ele já sabe de quem eu tô falando. Ah, é? Não, não. Idade dele, viu? Idade dele. Lamborghini rosa? Lamborghini rosa. Quem que tem uma... Só nas trocas da DM, o homem. Quem que tem uma Lamborghini rosa? Só nas envolvências. A Bia já tá dando uma pesquisada aí. Só nas envolvências. Churrasquinho. Não, vai. Calma aí, velho. Calma aí, chapão. Ô, John. Não começa não, cara. Não começa não. Vai namorar, Bruno? Esses horários assim ele começa. Vai namorar, vai namorar? Isso é doido namorar logo eu. Já falei que eu só vou namorar lá pros 49 anos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 40 você vai casar, você falou. 40 é casar então, mas a mesma coisa. Namorar, casar só pra essas idades de mais velho, já barbado. Então, se prepara. É porque esses horários assim a besta, a besta gelada dele ataca, ele assim, ele assim, ele assim, para com isso, John, para com isso. A galera de casa já sabe o que é. Já sabe? A Melody? Oxi. É? É o que, rapaz? A Melody, velho. Mas tem o que ela? Que casal. Cara, casalzão, né, mano? Casalzão, velho. Peguei no flagra, troca de DM. Ô, viadu, pegou no flagra o quê, mano? Cara, não, era collab que vocês estavam... Collab, né, não? Collab, né? Collab, ué? A Melody, velho. Se não lançou a música agora, eu tava contando pra ela da sua música. Aí, ó, já faz a música junto. Esse dia ele mexe o louco. Não, brother. Ah, a gente... Não, mas a Melody... A gente tem aquelas conversas... Não, acho que... Só a Melody falar, é hoje. E aí? E aí eu te pergunto. Ah. Memo? Você falaria não pra Melody? Ah, não, eu não falava, né? Mas... Mas talvez... Irmão, é... A ocasião que vem um bandido. Ali a gente vem na ocasião. Entendi. A ocasião que faz um homem. Exato. Cara, que bonito isso. Fala aí. Oxe, o homem é cheio dos contatos, rapaz, velho. É que eu não fico soltando muito aqui, né? Mas... Esse aí é o chipo, esse aí é o chipo. É o chipo geral, cara. Vê se a galera chipa aí. Melody e o Boca, hein? Que casalzão, velho. Total, total. Agora tá com vergonha. Na hora de mandar DM e ficar trocando ideia, não tem, né? Eu não sei onde ele viu isso. Eu não sei onde ele viu isso, irmão. Eu não sei onde ele viu isso. Ele tá mentindo ou tá falando verdade? Você encolhido em seco aí. Vamos mudar de assunto, então. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Manda aí ler. Ó, é o seguinte, cara. A galera tá perguntando várias coisas aqui pro Boca de 09. Aí, uma delas é do Edu 0808. Ele pediu pra você falar como é que você conheceu o Neymar. Como é que você conheceu o Neymar? Várias vezes. Mas o primeiro, como foi o esquema? Primeiro foi lá. Primeiro foi onde... Ah, foi... Ó, o João tava fazendo live. O João era do fluxo ainda. Eu tava em casa, né? Como eu disse, o Andi mais parada. Aí, eu sou flamenguista, né? Aí ia... Não, flamenguista o quê? Ia ter jogo do Brasil. Lá no Maracanã. Amistoso. Era o jogo do Brasil? Era. Era o jogo do Brasil. Ó, eu disse, caralho, vai ter jogo do Brasil no Maracanã. Bora. Ah, que não sei o que lá. Não dá. Já tava em cima da hora. Que foi. Tava umas duas horas pra começar o jogo. Ainda tava aqui em São Paulo ainda. Não tinha mais voo. Aí, eu disse, bora, mano. Pega um jatinho aí. Ele procurou jatinho, procurou jatinho. Pá. Aí, ele achou um voo. Um voo de avião normal. Aí, cumpriu em cima da hora lá. Eu me arrumei. Foi eu, o João e a minha mãe. Pegamos o voo e fomos. Em cima da hora, assim, né? Mano, a gente conseguiu ir pro jogo. Porque o Vini Júnior, na verdade, deu os ingressos pra gente. Deu dois ingressos. Um pra mim, um pra John. Aí, Vini Júnior deu os ingressos pra nós. Nós fomos lá pro jogo. Ficou perto do campo lá. Pô, que morar. John gravando o vídeo lá. Aí, nós começou, pá. Aí, aí... Mas deu tempo? Chegou em cima da hora? Chegou com a bola rolando já. Com a bola rolando. Aí, John, ele recebe várias mensagens. Recebeu uma mensagem lá. De uma pessoa chamou ele pra... Pra ir pra festa da... Pode falar, né? Pode dar, manda o Neymar. Aí, pá, John me levou. Nós foi. Aí, Neymar tava lá. Eu já tava meio como, envergonhado. Aí, John... Aí, John mandou o quê? Alguém lá. Aí, John mandou o Neymar lá. Falar comigo. E Neymar já falou o meu nome. Isso depois do jogo, né? Cara, foi o seguinte. A gente tava lá no jogo. Brasil ganhando o Chile. Eu acho que foi o Chile que foi contra. Mó resenha. Primeira vez, eu acho que... Minha e do Boca. É mesmo? Foi a minha primeira vez. Foi a minha primeira vez. Vendo o Brasil jogar assim. Cara, que foda. Foi a minha primeira vez. Então, foi uma parada que eu e ele, a gente vive várias experiências juntos de primeira, sabe? É uma parada que, tipo... O Boca, pra mim, tem a mesma idade que eu. Só é menor. Entendi. E é meu parceiro, meu brother. A gente comunica a mesma vibe. Tipo, se você ver os vídeos, parece que é dois molecão se divertindo, mano. Nos perigos da noite. Realmente, é mesmo. Tipo, é a vibe. Eu e ele, a gente se diverte, troca ideia, pá. É amigo mesmo, tá ligado? Pra mim, não tem essa diferença de idade. Pra mim, ele é meu parceiro, meu amigo. É esperto de cabeça. Às vezes, ele finge de besta. Mas é ligeiro, é ligeiro. Ele só finge. Aí, a gente foi lá, viu o jogo. Foi uma parada muito foda. Chegamos de última hora. Até que um amigo meu me falou, pô, tá rolando a festa do Neymar. Tipo, um pós-jogo pra comemorar. Da irmã do Neymar. É, foi a festa da irmã dele. Foi no aniversário. Falou, pô, ele vai... Ele ganhou o jogo. Eu acho que liberaram ele de ir na festa da irmã. E aí, tava, mano. Vários jogadores lá. Ele... Aí, eu cheguei... Eu já tinha conhecido ele no... Quem te chamou? Foi o próprio Neymar, não? Foi o... Não, não. Foi uma galera lá que... Amigos deles, tá ligado? Que eu não tinha contato com ele, assim. Não tinha esse contato. Eu só tinha uma DM aberta com ele. Uma vez que eu fui na festa da casa, ele falou, pô, prazer em mim te conhecer. Cê é foda. Tamo junto, caralho. E aí, eu cheguei lá na festa. Eu falei, pô, Ney. Te apresentar um parceiro meu aqui. Conhece ele? Fala, boca de 09. O homem aqui, ó. Tremeu. Tremeu, 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 tremeu. Como que foi, cara? Virei duro, virei duro. Falei, que voz é? Se eu conheço essa voz de algum lugar. Aí, eu já virei, já vi ele lá. Falei, fingi normalidade. É, né? Não posso... E aí, meu parceiro ali na esquina? Tô aqui no mundo dele. Do nada, o bicho já veio me botando na cocunda. Nós ficamos andando pela... O que era? O que era? O que era? O ombro? Aqui no meu pescoço. Cara, ele botou na cocunda, foi dançar no meio das meninas. Foi se divertir. E é uma parada que, pô, sempre o Ney foi um moleque humilde demais. A gente fala muito bem dele, cara. Não, você é louco. Ele não precisava. É muito humilde, cara. Não precisava nunca, até mesmo lá em Paris, quando a gente foi... Ó! O quê? A gente foi em Paris, cara. A gente foi conhecer lá. A gente foi lá na casa dele. Foi ver o jogo, tiramos foto. Porque a gente não tinha foto com ele. Nessa festa? É, não pode. Não pode tirar? Não, não podia celular, né? Ah, entendi. Aí, aí, mano... Porque rolou umas coisas... Não, não rola, mano. Perigo noturno. Sério mesmo, não rola nada. Não é loucura, mas tipo, a galera gosta de se pegar e tal, e ninguém gosta de celular. Não, você não é puta saco todo mundo ficar fazendo stories, lá ninguém se diverte. Aí vaza, pá. Aquela chatice... Suave, mano. A gente entrega o celular e vai curtir. É bom que a gente vive. Não fica no celular. Até gosto. Até gosto de festa assim. Todo mundo conversa, interage, troca ideia, pá. E aí, mano, a gente foi pra Paris e o cara nota mil com a gente, desde sempre. E começou essa parceria. A gente virou parceiro, né? Foi, virou parceiro, parceiro agora. É estranho, hein, mano? Que foda. O cara seguindo nós no Instagram, lembra? É? Hoje nós estávamos lá na casa dele, do nada, pá. Eu vejo nenhuma notificação. Quem está seguindo? Hoje eles sentaram na mesa lá e eu só olhando pra ele. Olha ali, o filho da peste me seguiu. Aí estava sentando na mesa, seguiu eu, John e Coringa, que estava com nós no dia. Que estava lá na casa dele. E ele me seguindo e minha mãe me ligando. Pris, vem pra casa. E o rapaz, estou com o Neymar, menino. Eu ia pra lá pro quarto dele, lá embaixo, falar com minha mãe. Minha mãe, pera aí, esperar dois minutos enquanto eu estou indo. É sete horas no Brasil ainda. Só que era três horas da manhã já lá em Paris. Ah, lá era três e aqui era sete. Não, aqui era que horas? Deve ser. É, lá é mais tarde, é. Ela estava lá também, mas era tipo duas pra três da manhã lá. Aí... Minha mãe estava no hotel. Que ela não conseguiu subir. Ela e a mulher de Sennick não conseguiu subir porque tinha muita gente. Aí não sei, aconteceu com o velho que não conseguiu... É, no camarote, entendeu? Entendi. Cara, que foda. Nota mil pro... Não precisava nunca ter feito o que ele fez por nós. E realmente foi uma parada do nada de eu mandar uma mensagem pra ele, tipo... Quero fazer um vídeo com o Boca, uma surpresa dele te encontrando e tal, que é muito fã. Eu também, pô, sou fã pra caraca dele, mas... Eu queria aquela parada do vídeo também, tá ligado? Fazer uma parada, uma diferença por boca. E aproveitar também que, mano, eu ia pra Paris. É a primeira vez na vida indo pra Paris. Primeira vez vendo um jogo do PSG. Primeira vez que eu ia ver Neymar, assim... Porra, no jogo. Assim, parada louca. E... Ele organizou tudo, mano. Botou os parceiros, a galera funcionário dele, os amigos dele, todo na função pra nós. Eu acho que deu cinco ingressos pra gente entrar. Foi, né? Cinco, né, Sennick? Cinco ingressos pra gente ver o jogo no melhor lugar possível lá. E aí, no final do jogo, foi, tirou foto com a gente, cumprimentou a galera. Esse vídeo tá como? O pessoal achar esse vídeo? Cara, é só botar aí Boca19, John Vlogs e Neymar. Aí mostra lá, tipo, levei o Boca19 pra conhecer o Neymar. Que foda, mano. E a gente tem uma foto pra mostrar aqui também. Mostra, mostra. E, cara, e... Você tem noção dessas paradas? Neymar, Paris, Paris... Cara, você tá tendo umas experiências novas que eu não tenho, né? A galera não tem. A gente... É sonho, irmão. É muito foda isso, cara. Toda vez que eu vi Neymar, foi com o John. Eu vi ele já... Foi quantas vezes? Três, né? Três? Três ou quatro, né? Três ou quatro. Foi tudo isso com o John. É mesmo? Uhum. Cadê? Que foda, mano. Tô procurando aqui a foto. Que a gente foi lá pra Paris. Aí, ó. Brabo. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Aí, homem. Olha só. Pô. Humildade pura, mano. Não tem... É... É uma parada que a galera olha e do mesmo jeito que a gente tenta explicar como é que foi a nossa experiência, é o que a galera imagina, tipo... É? A gente não entendia o que tava acontecendo, né? Não foi nem festa na casa dele, o pós. Foi uma parada que tava tendo um jantar lá e a galera jogando pôquer. Ele gosta muito de jogar pôquer. E ele falou, pô... Qual é que... Mano, uma parada que... Olhou eu pra ele. Ele olhou pra Coringa, Coringa olhou pra mim. A gente olhou e falou... Não pode recusar, né? O pai, se ele dizer, pai, é lá nos Estados Unidos, eu ia andando. Não dá pra recusar uma parada dessa. É uma pessoa que a gente vê no futebol. A gente olha desde... Pelo menos eu desde criança. Eu também, né? Desde criança. Eu ainda sou criança, né? Mas olhava desde a Copa do Mundo de 2014. Aqui é do Brasil, né? Em 2014 foi aqui do Brasil. Aqui o Brasil perdeu 7x1. É. E, Mano, eu... Sei lá, Mano, só tenho que agradecer por essas loucuras, essas vivências. Não, Mano, eu não tava jogando a Copa do Mundo de 2014, não. Ele se machucou. 2018 que ele jogou. Jogou? 2018? Jogou. 2014 também. 2014 ele jogou? Jogou. Ele se machucou. Ele não tava no 7x1. Tá, ele não tava, sim. E 2018 foi qual? Foi na Rússia. Na Rússia foi Bélgica. Rússia, né? Não, porque ele perdeu pra Bélgica. Sim, sim, mas foi na Rússia. E no Catar vocês foram também? A gente foi pra Rússia. Na primeira Copa. Como foi o esquema? Esquema? É. Vocês foram na cara e coragem? Teve convite? Como foi? Cara, a gente juntou uma viagem de parceiros. Juntou eu, Boca. Senique. Foi o Senique. A esposa do Senique. A mãe do Boca. Sempre a mãe do Boca tá em todas as viagens quando a gente sai de fora do país com ele. Claro, responsável. Tipo, a mãe dele, cola com ele em tudo. Claro. Sempre com nós. Parceirona a mãe dele. Gente boa pra... Mano, muita gente boa mesmo. E apoia muito ele. Tipo, a mãe do Boca. O que você vê do Boca é ela. Por trás. Puxando a orelha. Briga. Mãezona, mano. Mãezona. Me lembra muito do jeito quando eu era menorzinho. Minha mãe, tipo, cobra. Colocar limite. Pra ter o limite e pra entender que, pô, não é só brincadeira. Então, a Diana acompanha tudo. Mantenha de olho no homem. Segura também pra ele não pular as etapas da vida de, pô, 14 anos, tá querendo ir pra festa à noite. Calma aí, segura. Então, a Diana cola com a gente em tudo. E se não fosse por ela, tipo, eu até mesmo vim pra São Paulo e ele não teria vindo. Então, ela largou tudo pelo sonho dele. Olha que legal. Tá com ele mil grau. Tá 100% com ele. Então, tudo que a gente fala, pô, a gente viveu, foi maneiro, mas sempre ela também tá com nós, tá vivendo. Qual é a importância da tua mãe? Manda um recado pra ela, cara. Oi? A importância. É. A importância. Tá. A importância da minha... Ah, é uma coisa gratificante, né, cara? Tipo assim, minha mãe aí, uma pessoa maravilhosa aí que me trouxe aqui pra São Paulo. Largou o trabalho dela, a casa dela que ela comprou lá, né? Comprou não, construiu. Construiu? É, o predeiro, né? Ela pagou o predeiro lá pra construir. Não, eu sei que não foi ela que construiu a casa, mas... Largou a casa lá, abandonou a casa. Família, que a família dela toda mora lá em Salvador, né? Pra vir atrás do seu sonho, né, cara? Sim. Você é muito legal. E até hoje. E ela curte as viagens contigo? As viagens? Você se diverte também? Curte, se diverte. Ok, né, rapaz? É mesmo? Faz também? Grava tudo, grava mais do que eu. Grava café da manhã, grava tudo, meu. Acordando, ai, rapaziada, acordei. Bom dia, bom dia, Brasil. Estou no Catar. Se fui pobre, não me lembro. É mesmo? É. E como foi a sua experiência também no Catar pra vocês, cara? Pra isso totalmente diferente, né? Como foi o lance lá? Ah, mano, no Catar? É. O que você viu de mais diferente lá? Ah, eu vi o Shake. Nunca tinha visto o tipo assim o Shake, não. O cara vestido com lençol. Sim, vi Shake, vi Lamborghinis. Vi... É muito carrão na rua, assim? É muito... Vi Stardos bonito, vi... Vi... O que eu mais vi, mano? Camelo. Camelo, andei de camelo, de... Você andou de camelo? Andei de camelo, mas foi... Mas era camelo ou era dromedário? Ah, foi o quê? Camelo. Quantas corcovas tinha? Tinha duas. Duas é camelo ou é dromedário, Lenny? Tinha quantas? Eu acho que é camelo, né? Dromedário é uma. Dromedário é uma. Fala o quê, senhor? Fala. Regitei. Aí, aí eu andei de camelo... Mas não foi aquela voltura, não, né? Os caras lá, ela lava, rapaz. É mesmo? Os árabes lá, menino. Teve que pagar pro cara ir daqui até ali na frente e voltava com o cabelo. É um passeiozinho, mó. É, era mais forte, tá? Pra tirar mais forte. Aí depois andei de quadriciclo no deserto. Pô. E o John... Mas tinha um velho que falou que ia colocar limitador. Não, eu nem entendia nem o que os caras falaram. E, rapaz, eu acho que é de família esse negócio de bater. Por quê? Primeira subida no quadriciclo. Quem que cai? A mãe dele. No quadriciclo, desceu na duna. É da família. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Uma perna em cima. Tem até um TikTok, um Reels, eu acho que eu postei alguma coisa. Mó na resenha, também a gente fez uma parada. Mas foi nas dunas que vocês andaram lá? Nas dunas, nas dunas. Porra, cara. A gente também pegou uma parada de cerveja falsa, aquele copo de cerveja falsa. Porque todo mundo ficou falando, ah, cerveja, não sei o que. Não pode tomar, não pode tomar cerveja. Eu peguei aquele gel, aquele que tem um gelzinho em volta. Mas que pode, é mentira do povo. Copo aberto. Ele tava tomando isso do lado, os policiais, os policiais nem falaram. Mas não era com um negócio falso que você tava? É, mas será que o policiais sabia? Eles meio que olharam assim, mas não... Davam um migué. Davam um migué. E outros lugares também tinha a galera bebendo. Pô, o que eu senti no Qatar foi o mesmo que eles deixaram pro turista. É, tudo isso eles faziam... Os caras falaram muito o bagulho de rígido. É. Só que lá era tipo, a gente também é ser humano, entende que o mundo inteiro é de uma forma. Vocês, por um tempo, estão liberados de brincar aqui. Entendi. Estão liberados de curtir e tal, só que tem os limites pra vocês também não passar. O Rabin soube do qual era o limite. É, não tem como você passar o limite. Mas era moderada a cachaça, tudo certinho, regrado, não era todo lugar que vendia. Mano, um monte de coisa. E mulher? Lá tinha mulher com... Tinha que estar toda coberta ou podiam andar com o braço de fora, saia, essas coisas? Tinha, tinha a mulher toda coberta e eu gostei da cultura, mano. É mesmo? Achei foda. Achei uma parada diferente. Ô, Boca, você casaria com uma árabe ou não? Não. Ou da Alice, cara? Não? Por quê? Porque é muita roupa? É, não, não vou entender nada que a mulher vai falar. Olha a linguagem do amor, cara. O ralalalala. Ia ser difícil a vida com uma árabe não entender nada. A cultura dela é bem diferente da minha, né? Ela ainda é cheia de pano. É, pelo menos são os panos. Cara, mas... Não é nem o pano, mano. O pano, tipo, pô, é cultura deles, tá ligado? É que nem você, às vezes, usar alguma parada que só no Brasil... Havaianas. Uma coisa que do Brasil geral usa. Lá não? Às vezes lá, nunca os caras ficam na rua de Havaianas. Só dando um exemplo. Procate sem engolir esse negócio aí. Só dando um exemplo. Oi? Procate sem engolir esse negócio aí. Não, engulo não, você é doido. E eu acho foda, mano... A cultura, cara. A loucura que foi. O estádio, os caras criaram cidades só pra receber a galera. Eu não sei se foi uma ilusão. Só que eu olhei, eu olhei... Qual que você foi? A gente foi no Camarões e... Suíça. Suíça. Eu da Suíça. Um ganhou, outro perdeu. Pô. Foi. Manda aí, Lênis. Ó, é o seguinte. Tem algumas perguntas aqui bem... Posso puxar o chat aqui também? Pode, pode. Bem cabeludas. Mas é o seguinte, ó. O pessoal tá perguntando aqui de uma história de umas camisinhas com o Boca. Contar as camisinhas que a mãe dele guardava pro amigo em casa. Oxê. Como que é assim? Que amigo que era isso? Não, era um amigo de minha mãe. Hum. Que ele é homossexual. Aí ele guardava as camisinhas dele lá na minha casa. Tipo, ele guardava diversas camisinhas. Trutti Frutti. Sei. É, John Tech. Você não sabia o que era camisinha ou você sabia que era? Sabia já, né? Ah, tá. Mas guardava lá na gaveta. Aí um dia... Não, na gaveta não. Em cima do guarda-roupa. Aí um dia eu tava procurando alguma coisa. Aí eu achei um monte lá. Aí eu tirei uma foto e mandei pra minha mãe. Porque minha mãe não tava em casa no dia. Tirei foto, mandei pra minha mãe. Perguntei o que era isso. Aí minha mãe disse... Ah, é do... Fala, é do tal amigo lá que eu conheço já. Aí tá. Aí falou que era de um amigo. Eu disse, tipo, então. E essa é a história? É, essa é a história da camisinha. Então tá certo. Você não... Mordeu, mordeu a camisinha. Sentiu gosto. Não, só de Trutti Frutti. Você abriu a camisinha pra sentir o gosto de... É a de Trutti Frutti. Que as outras já... Antes eu já fazia bolha com a camisinha. Enchia. Mas a de Trutti Frutti disse... Rapaz, eu nunca vi essa camisinha aqui. Não, pra que você serve essa camisinha? Aí eu queria ver se tinha gosto de fruta mesmo a camisinha. E tinha? Que é de Trutti Frutti. Ah, tinha um gosto meio olhento de... A boca fica meio oleosa. E fica com gosto de dar fruta mesmo, né? Mas gosto o quê? De morango? Não, tinha Trutti Frutti. É várias frutas. Ah, várias frutas. Só que a boca ficou oleosa. Eu passava água e o bagulho não parava de ficar oleoso. E a boca ficou oleosa por um tempo. Escorregando. O Paquito já veio com esse cheiro aqui um dia, né? Óleo misturado com Trutti Frutti. Acho que foi isso, cara. Manda, você ia mandar uma aí? Cara... Não, tô só vendo o chat. Tô vendo o chat, vocês que mandam. Manda, manda aí, Lênis. Ó, é o seguinte. A Michelle Millen, ela perguntou aqui... O que que mudou na sua vida depois da fama? Pro boca ou pro John? Pro boca eu acho que pode ser pro John também. Quer responder? Você primeiro, vai. Ah, que mudou na minha vida depois da fama, tá? Mudou assim o reconhecimento, que agora eu tiro mais foto com as pessoas, né? Antes eu não tirava. Grana. Grana, tipo assim, antes minha mãe trabalhava, me dava as coisas, mas tipo assim, eu não tinha tipo as roupas que eu tenho hoje, tipo eu não comprar as coisas que eu quiser. Tipo hoje eu compro a coisa que eu tiver. Tipo assim, ah, eu quero comprar um iFood agora. Eu compro, antes era comida regrada, né meu, meu brother? Era café da manhã, lanche e jantar. Aí hoje eu... Várias refeições por dia. Mudou também que tipo... Ah, eu quero comprar uma cadeira game, eu quero comprar uns periféricos novos. Tipo eu compro assim as coisas. E ganho muita coisa também, né? E ganho muita coisa, mudou muita coisa depois da fama. Tinha perigo noturno antes da fama ou não? Ah, tinha alguns perigos noturnos, né? Antes da fama. Mas aí, os perigos noturnos eram regrados. Chegar em casa, o quê? Nove horas da noite eu já estava em casa nos perigos noturnos. Então eu não pegava o perigo noturno todo, eu pegava só a metade. O começo, quer dizer. Porque o perigo noturno começa depois da meia-noite também, né? Você sabe? Sim, esse daí é o macho do macho que começa a meia-noite, né? Aí vai, John, fala o que mudou depois da fama. E aí, John? Mano, eu acho que responsabilidade. Olha. Tipo... Tipo... Você sabia que você está influenciando uma galera, é isso? É, mano, entender que qualquer palavra minha tem um peso gigantesco. Porque é muita gente que olha, talvez pode ser influenciado, então... Eu entendo que teve que virar uma chave na minha cabeça, que antigamente eu acho que... Quando que virou isso daí, você acha? Cara, eu fui um moleque que eu fui muito novo, ganhei muito dinheiro rápido. Tá ligado? Então eu não tinha valor do dinheiro. Foi quando eu tomei meu primeiro, assim, golpe numa mansão em 2019. Foi onde eu até conheci o Senik. Como que foi o lance? Ah, eu, Vlad, Chevy, Tio Senik, Marco, enfim... Uma galera, a gente pegou uma mansão lá em 2019. Em Orlando? Em Orlando. A gente perdeu o papo de... 200 mil dólares, assim, dividido. Rapaz, era um indiano, um indiano só causava na nossa, queria dinheiro, dinheiro... Era um golpe, literalmente um golpe. Ele alugou pra vocês? Ele alugou, ele alugou. Tem uma pergunta pro John. Ixi. Espera aí, guarda ela aí, guarda aí. Mas tipo, ele ficava pedindo mais dinheiro do que vocês pagavam de aluguel? Começou a inventar que tem muito cachorro na casa, no contrato só pode ir um, de não sei o que. E era tudo cachorro de... A gente tinha cachorro, mas era support animal, sabe? A gente registrava como emotional support. Ah, entendi. Que era cachorro emocional e tal. Entendi. Então tudo tinha um fundamento pra gente ter. Aí ele começou a alegar um monte de parada. Mano, ele queria processar de várias formas. Mó balela, sabe? Dava pra ver que era um bagulho de golpista. Deve ter visto que vocês estavam fazendo sucesso na internet. Muito, é, viu tudo. A gente jogou, falou, ah, vamos embora da casa. A gente sentou, negociou pra sair e a gente perdeu uma bolada. E foi a primeira vez que eu olhei e tomei, caraca, calma aí. Eu tenho dinheiro, mas também não é tudo isso, não. Que agora, opa, sai uma bolada e as coisas não são assim. Aí foi ali que eu meio que acordei, virou a chave, assim, opa, não. Você não é mais moleque, você já tá ficando velho, já virando adulto. Tem que ter responsabilidade e entender. Minha mãe mesmo chegou pra mim e falou, ué, vamos embora, vamos entender agora. O que é o valor do dinheiro? E aí? Voltou pra casa? Você não falou que nunca mais ia voltar pra casa? Não sei o que, foi uma época que eu até voltei pra ela triste, tá ligado? Ela, vamos lá. Você voltou, mas eu não vou te esculachar, não vou fazer nada. Eu vou te ensinar o que é o valor de um real, dez reais, vinte reais. Porque eu vinha pro Brasil, era três, o dólar, né? Eu torrava, vixi, não ligava pra nada, não ligava pra nada. Tipo, minha mãe também tinha a grana. Você perdeu muito dinheiro, então, sem gastar na toa, assim. Já, muito. Até mesmo sem nick, até hoje ele meio que me segura muito. Porque eu gosto de, às vezes, viver, mano. Eu gosto de viver, sabe aquela parada? Eu gosto de viver. Eu gosto de... Você gastava com o quê? Eu gosto de comprar experiência. Tipo? Eu gosto de comprar experiência. Viagem. Viagem, curtir o momento. Eu não acho que o dinheiro é jogado fora, não. Pra mim, tempo é dinheiro. E se você tá gastando, curtindo o seu tempo, pra mim já é valioso. Então, pô, se eu vou pagar pra uma viagem, vamos dizer, ali no interior de São Paulo, já valeu a pena. Você saiu de casa, foi conhecer uma coisa nova, que talvez conheceu gente nova. Você saiu da sua rotina e foi viver o que esse mundo tem de oferecer. Então, eu fui ficando mais velho, aprendi o valor do dinheiro, aprendi momentos pra ir gastar esse dinheiro, aprendi tudo. Fala a pergunta aí, vai. Fala, fala. Não, termina de falar. Vai, vai. Cadê a pergunta? Fala. Vai, terminada. Já terminada de conversar? Foi. Pode falar? Pode. Você sabe o que ele vai falar? Não, não é não, velho. É o que Racha falou aqui pra mim, que você ia ser pai. Não, ia ser... É, ia ser pai? É. Os caras tão nessa, mano. Não, não, não. Não pode ser pai? Não, não, não. Mas de onde saiu esse papo? É que eu fico puto, os caras ficam zoando. Ah. Era isso mesmo. Já viralizou o corte. O John vai ser pai. Vai ser pai. Ainda, pelo menos, eu acho que não. Se vir eu não tô sabendo, viu? Fala em ser pai, lá nos Estados Unidos você chegou a namorar com gringa, com as minas de lá, ou é difícil? Mano, eu namorei com uma menina chamada Emily Garcia. Tá na internet, já tá casada, tem filho. Mas eu cheguei a namorar. Americana? Não, era brasileira, brasileira. Ah, é? Era brasileira. Mas como que era lá? Você ia pra balada lá? Eu era criança, mano. Tipo, tava com 17 pra 18. Eu não cheguei a viver a vida lá, noturna. Não, mas o 17, 18 vai pra balada, não vai lá? Não, lá é 18, mas o 18 nem bebe. O quê? Lá é 21 pra beber. É mesmo? 21, 21. E balada acaba cedo lá também, né? Duas da manhã já. Os caras acendem a luz e tipo, vai embora. Horrível. Eu não bebia, mano. Não bebia mesmo. Uma coisa que eu achei estranha em balada lá, é que você não chegou aí, né? Cara, sabe quantos anos eu fui curtir mesmo? Hã? 19 pra 20. Lá ou aqui? Aqui. Quando eu fiquei solteiro, eu vim pra cá, eu não sabia, eu quero um pingo de cachaça, eu não sabia nada disso. Porque lá você não bebia? Não bebia, não fazia nada. Ficava em casa. E meu pai, infelizmente, em 2014, se foi, câncer e tal. Aí tinha uns motivos dele lá. Eu não... Sabe, eu nunca fui um moleque muito de querer festa, curtição, balada, droga. Eu era quieto na minha, com foco. Aí, em 2019, eu... Opa, deixa eu ver que negócio é esse. Tinha terminado, vim pra São Paulo, conheci uma galera, comecei a sair, curtir, beber. Foi uma fase, tipo, maneiro, mas, pô, pra quê? Tá ligado? O que vai agregar na minha vida? Uma vez ou outra, vambora. Mas é o que eu falo pro Boca. Pô, Boca, você vai curtir ainda. Calma, vai chegar até o momento. É, eu acho que todo mundo tem uma fase mais intensa, né? Vai chegar até o momento, mas eu também não posso deixar você, como teu parceiro, ficar naquela fase pra sempre. Claro que não. Porque você tem dinheiro, tem fama e aí, aí. Vai ficar pra sempre, vai acabar o oba, oba, uma hora. E aí, é uma parada que a gente passou e foi, sabe? Eu acho que, muitas das minhas fases, a galera viu crescendo, então, errei e acertei junto com a galera. Mesmo com a galera me julgando, falando merda pra porra. Julgando o quê? Eu aceitando. Como você dividia a sua vida no Daily Vlog, a galera ficava opinando, né? Mas o que você ouvia mais? Não. Ah, tá gastando muito? Não, nem de gastar, é coisa de relacionamento, coisa de família. Se meter? Coisas de decisões da minha vida, coisas que a galera meio que fazia cancelamento, pá. Então, tipo, já passei por umas barras que foi bom ter passado, maneiro. Já tá cascudo. Tô cascudo. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, caraca, eu podia ter ficado famoso um pouquinho mais velho, por não ter passado por isso. Eu cresci errando e aprendendo com meus erros. Ah, entendi. Então, tipo, a galera via também que eu era muito puro, muito de... Que nem nós, tá aqui trocando ideia e tal. Sempre foi assim nos meus vídeos. Então, era muito puro e eu ia errando e a galera... Tinha uma galera que entendia, pô, criança tá crescendo e tal, não sei o quê. E tinha outros que materava, mas faz parte da vida. Eu acho que um famoso também que falou isso uma vez foi o Justin Bieber mesmo. O que ele falou? Que ele cresceu na internet, então tudo era errado. Tudo que ele fazia era errado. Ele não teve uma infância, assim, tá ligado? É, porque quando é na frente da câmera você erra e a galera não fica sabendo, você consegue consertar. Mas, pô... Mas ele é outra proporção. Eu não tô me comparando com ele, mas eu tô me comparando no sentido, pô, muita gente me viu crescendo, sabe? Acompanhou, né? Acompanhou essa evolução e eu acredito que hoje eles veem o mesmo meninão de antigamente, molecão. Só que agora é mais maduro, com a cabeça mais pá, segurado e tal, não tá mais emocionado, não tá mais aquela vida louca. Sabe? Mais centrado, quietinho e... É isso. E vai ser pai, né? Não, tá doido, rapaz? Que isso? Mano, os caras querem que eu seja pai por tudo. Tá com quantos anos mesmo? 23, eu falei, gente... Não, tá novo, amiga. Falei, gente, com 30 eu abro as portas. Pô, se eu tiver com a minha maneira... Ele vai ser pai com uns 40, você falou, né? 49. 49? Não. Não, menos, cara. Não, 49. O supermatozóide vai tá fraco já, velho. Vai nada. Ele não vai conseguir nadar direito. Tô cheirando a 10 mil, pai. Você acha que 40... É mesmo? Malhar, malhar. Malhar, tomar uns negócios. Tomar uns venenos. Pra crescer os braços. Pra ficar forte. Deixa eu ver o braço. Tá como? É, tá mais ou menos. É, tem que crescer aí mesmo. Tá mais ou menos. É. Mas daqui a pouco começar a treinar, começar... Então, 49 e você uns 30. 30 eu acho legal, cara. Uma idade boa pra ter filho, né? 30 eu quero. É mesmo? Se eu tiver com a menina firmeza, pá, já há um tempo, 30 eu abo as boas, vai 2, 3, um atrás do outro. É mesmo? Vambora, a menina vai crescer. Já sabe como faz, né? Quer dizer, claro, se a menina... Na teoria você sabe como faz. Sem nada. Cegonha. Uma cegonha transa com a outra, faz sexo, nasce um filho. Isso aqui é a casca grossa, rapaz. Você quer ver ter essa parada? Olha com esse. Mas eu tava falando de balada nos EUA que eu achei estranho. Primeiro terminar cedo e você não consegue beijar as minas lá, né, cara? Não tem esse negócio. Você não vê na balada a pegação que é aqui, cara? Mas eu... Tipo... Uma galera se esfregando uma na outra, né? Não, lá é sexo. Não, não. Na balada, as minas dançando, rebolando na frente dos caras, mas você não vê beijando. Ali eles não querem beijar na boca, não. Não? É ir junto pra casa ou no carro e... É mesmo? Então eu tava fazendo errado então. Zero beijinho na boca. Zero beijo na boca. Os caras... Mano, as minas não gostam. Cara, que doideira, cara. Isso é muito estranho. Porque eles acham que o beijo é mais íntimo do que o sexo. Cara, até que em Miami tem mais porque é muita mina latina, né? Muita colombiana, mexicana. Mas eu fui em San Diego. Cara, em San Diego... Se tiver muito gringo, eles preferem só... É, na época eu peguei uma gringa, porque a americana mesmo não beijou. É só por rala e rola. É. Não precisa de muita língua nem pra beijar. Agora que eu tô sabendo disso. Olha só. Ô, Lênis, manda aí, manda aí. Ó, é o seguinte. Pediram pro John falar sobre a Blaze. Rapaz, o que eles querem saber da Blaze? Ah, o... Quer ver? O Vanilton falou assim, ó... Você falou que aprendeu o lance de empresa e tal. Cara... O que foi estornando sua vida depois do cara que fazia vlog, o lance da mansão? O que foi? Vamos lá. Aquele cara ali é meu sócio, o Senik. Aparecei. O homem ali. Dá um alô, Senik. Dá um alô. Agora o cara dele se revelou. Ele não gosta de aparecer, não. Abaixa, abaixa. Dá pra ver naquela câmera? Não tá muito alto. O cara é alto, ó. Abaixa aí, abaixa aí. Abaixa aqui pra aparecer naquela câmera. Esse homem aí... Corta pra... Vem mais pra cá. Aí. Esse homem aí, ó. Eu e ele, ó. Fica ativo do Dancer. Nós dois, a gente criou uma empresa chamada Hype Bud, que é o Hype de Amigos. Amigos no Hype, Hype de Amigos, que se partiu de uma ideia nossa em fevereiro. De que ano? De 2022. Tá. Da onde a gente só tomava golpe de um monte de agência, empresários, a galera só queria passar a perna. E a gente falou, mano... Vamos a gente mesmo cuidar dessa porra. Vamos cuidar dessa porra. E o Senik, eu conheci ele dentro de uma mansão lá em 2019, em Orlando. A gente não era amigo, conheci ele e tal. A gente foi crescendo nossa amizade. E ele começou com o meu câmera. E eu tenho um trato com ele, tipo, eu e ele até a morte, vambora. Ele tem uma porcentagem da minha vida. Quando eu peguei ele de câmera, eu falei, se eu crescer, você cresce junto comigo. Eu gosto de parcerias assim. Eu gosto de trabalhar de um jeito que... Pô, você trabalha com imagem. Você vai cuidar da minha imagem. Vai cuidar, vai entender, vai estar sempre olhando, monitorando. A gente vai indo e a gente vai crescer junto. Eu já ganhava uma grana, tinha um canal já de 5 milhões e tal. E eu apostei nele e apostou em mim ali. Sabe? Ele estava morando nos Estados Unidos, veio para o Brasil. Até meio salário dele na época era nada comparado com o que o homem ganha hoje, tá ligado? Mas começou no amor ali, pela paixão de vídeo, filme, make, que ele, pô, ama fazer film make. E aí em 2022 a gente fez uma viagem. Ele tá agachado aqui. Quer falar um pouco, Sinique? Não, não. Bota a câmera aí para eu falar. Deixa o... Mas tem o micro... Então não aparece, mas dá o microfone para ele. Tem o microfone ali, ó, para você falar. Tem o microfone de mão aí. Aí você pergunta. Quando quiser perguntar alguma coisa. Não, eu deixo ele falar um pouquinho também. Mas aí a gente fez uma viagem do nada que eu falei para ele. Eu falei para ele em 2021. Final de 2021. Tava aquele hype de live e tudo. Eu falei, Sinique, vamos viajar para esquiar. Eu e você vamos voltar para o YouTube e fazer vídeo. Porque essa porra de live... Mano, a galera tá enjoando. Tá acabando a pandemia. A galera vai querer vídeo, TikTok. Não vai ser live. Vai ter uma queda, mas depois sobe de novo. Vambora. Na loucura, a gente foi lá para Aspen. Curtiu Aspen de amigos e tudo mais. E aí a gente acabou indo numa luta do Face Tamper em Londres. E de lá a gente foi conhecer o dono da Blaze. Em Amsterdã, que a gente já trabalhava junto com ele. E aí, mano, a gente chegou com uma proposta para ele. Que a gente já trabalhava junto. Já conhece desde 2018. O cara falou da Blaze. E a gente chegou para ele e falou. Pô, cara, você só trabalha no YouTube. A gente tem uma agência. A gente já cuidava eu. Sinique já cuidava de mim. Do Boca. De uma galera. A gente é sócio dessa empresa. A gente já cuidava de uns influencers. Uns streamers. A gente fechava os jobs. A gente falou. Poxa, por que você não faz um formato de stories para a Blaze? Você tem um cassino. O cassino é popular. Tinha 10 milhões de pessoas na época jogando na Blaze. Cara, dá para a gente um budget aqui. Deixa a gente fazer em live e no Instagram. Para ver o que você acha. Cara, a gente torrou esse budget em dois dias. Que a gente pegou e torrou. A gente torrou tudo. Eu falei para o Sinique. Quanto? A gente torrou tudo. Tipo, foi um budget grande. Tá. Não foi tão grande conforme hoje que a gente tem mais de 400 influenciadores que a gente cuida dentro da Blaze. Mas, por exemplo, a gente pegou um budget. Vamos lá. 200 mil reais. Chegou e falou. Torra. No mesmo dia foi. Eu até falei para o Sinique. Falei Sinique. Os caras te deram essa moral. Eu falei um número X, tá? Sei, sei. Número X, gente. Mas é uma grana. É uma grana. Você sabe que casa de aposta, você nunca assina o dinheiro. Claro, claro. Paga. Só que a gente chegou e torrou. Eu até falei para ele. Falei, mano. Vamos pelo resultado. Não vamos pelo dinheiro. Não vai fazer falta a gente pegar 20% agora. A gente fecha esse pontual. Se fechar contrato para a galera, a gente pega 20%. Torra tudo nos influencers. Foda-se. Aí foi o que a gente fez. Nos primeiros dois meses, a gente jogou todo o dinheiro que a gente ganhou para a galera dos influencers. Amigos, conhecidos meus. Eu tenho muita gente que eu conheço. E nisso foi escalando. O budget foi crescendo, crescendo, crescendo. Até que começou a fechar os contratos gigantescos dos influencers. Hoje a gente tem uns 400. 400, mano. 400? 400 que a gente cuida. Né, Sinique? 300, 400? 300 ou 400 influencers que a gente fechou contratos para a Blaze. A gente cresceu tanto que tem parceiros nossos que... arrumam também gente. Enfim, a gente criou uma parada muito grande, com muita influência. Às vezes o influencer trampa comigo e ele nem sabe o que está trabalhando comigo. É mesmo? Eu estou lá nos grupos e às vezes é um cara amigo meu que está lá fechando ele, não sei o quê. Às vezes tem hora que o influencer vem falar comigo de Blaze. Está negociando com o Sinique, através de outro cara. E eu não sei, mas ele sabe. Eu chego e falo, é nosso? Não é? Porque o negócio cresceu tanto. E a galera tem tanta credibilidade em mim, porque partiu no sentido tipo, opa, eu sou uma empresa, eu tenho mil reais. Ou eu chego para o influencer e falo, opa, eu tenho mil reais. Só que para você aceitar isso aqui, eu quero 20%. Desses mil, você vai ganhar 800 e 200 é nosso. Muita agência em São Paulo fazia, opa, eu tenho 500 reais. Você quer? Ah, vai. E eles pegavam 500 e ainda pegavam 20% daqueles 500. Está ligado? Então a gente meio que partiu por isso, de criar essa empresa e deu super bem. E a gente tem muita credibilidade de eu falar para uma pessoa, pô, assina o contrato que eu te garanto que os caras vão te pagar. Um influencer de 10 milhões no Insta, assina a parada, faz. E eles confiam na minha palavra. Eu chego, eu já cheguei a falar, hoje mesmo, né Sinique? A gente chegou e falou para uma pessoa, falou, olha, assina se eles não te pagarem o primeiro mês, se você completar tudo. Eu falei, eu e o Sinique, a gente falou, pô, a gente paga. Porque eu garanto que, pô, você assinando o contrato, fazendo tudo certinho no contrato, a empresa vai pagar. A gente tem mó galera aqui, não tem por que eles não te pagarem. Então eu criei uma relação muito boa com a galera e a Blaze, a gente tirou ela de 12 milhões para 50 milhões de player mensal, né? 45 milhões de player mensal através do nosso marketing. Tipo, a gente foi um lado, só que a Blaze também tem uma galera deles que também busca, manda e-mail, chama a galera. Então eles também contrataram para os lados deles. E foi isso, cara. A parada da Blaze que estourou. E muita gente às vezes acha que, ah, o John é dono da Blaze, John não sei o quê. Mas não, a gente foi apenas uma empresa que chegou e falou, poxa, a gente tem uma ideia para o seu cassino. Vocês curtem. E foi e estourou. E eu e o homem, a gente fez acontecer. E ele não vai falar nada. E aí, ele acabou de falar um negócio ali, mas tipo, a gente chegou num ponto que a gente chegou a fechar o Neymar na Blaze. É mesmo? Neymar na Blaze, a gente chegou a fechar. Eu não gosto de ficar falando muito disso, mas é um case muito lindo. Muito bom para esse meu lado de empreendedor, de empresário. A gente fechou ele, mas a gente trocou com a nossa empresa, falando com a empresa dele. Mó galera envolvida. É muito burocrático para fechar um cara desse. E eu nunca achei que ia, pô, trabalhar com o Neymar da vida fechando um contrato dele. Então, foi uma parada foda que a gente chegou nesse nível assim. Que foda. E eu apenas com 23 anos, sabe? Era para a nossa empresa ter entrado, a Forbes 30 Under 30, mas a gente não sabe aplicar, não sabe fazer nada dessas loucuras, porque deu bom. Sabe aquela parada, tipo, a gente fez, deu bom e muita gente, graças a Deus, confia em nós. Às vezes, até mesmo chega na gente e a gente fala, pô, pode fechar, top, maneiro. Às vezes nem a gente oferecendo, é a própria Blaze, tá ligado? Ou algum parceiro da Blaze lá também chega e oferece. A gente fala, não, pô, pode fechar, você é louco. Os caras mesmo, a gente conhece e tal. Então, a gente tem um nome muito limpo no mercado com a galera. Acredito, eu ensinei que a gente nunca falhou com ninguém. É, eu acho que não. De falhar, falhar não. E daí pra frente, o que você pensa? Ah, cara, a ideia da nossa agência, ela tá expandindo, né? A gente nunca achou que ia ser tão grande. É eu, ele e quatro funcionários. Só? É isso mesmo? Eu, ele e quatro funcionários. A gente tem quatro, eu, ele e quatro funcionários. É bem caseiro a parada, assim. E chegou um nível de... É que eu ensinei que a gente é muito cabeça dura. A gente tem medo de confiar nos outros, sabe? Então, a gente pegou quatro pessoas. Olha que foda. Que eram meus mods da minha live, da Twitch. E falou, pô, vocês querem aprender? A gente tem uma parada pra vocês. A gente ensina pra vocês a cuidar. Aí dividiu um X número de gente pra cada um. Cuidar. A gente ensina pra vocês. Planilha, tudo mais. Pá, os meninos também... Tinha uma galera esperta lá. Tem uma galera esperta que trabalha com a gente lá. Já manjava de planilha e tal. Os meninos, pô, se pá, tão assistindo a live. Salve, tropa da Hype Bud. E eu falei, peraí, eu sou muito mais ensinar vocês que não estão ganhando nada dentro de casa do que contratar um profissional ali que... Tem os vícios dele, já tem um jeito de fazer. Que quer cinco mil, seis mil por mês e às vezes não vai entregar o mínimo de sacrifício que nem você que tá dentro de casa sem ganhar um real. Entendi. E eu cheguei neles e falei, pô, vocês ganham alguma coisa? Não ganham? Como é que é? Aí eles falaram, a gente começou, acertou um valor maneiro pros meninos. Certos meses, quando batiam umas metas lá, a gente, pô, toma aqui um presentinho, vai, tal, tá ligado? Então, foi uma parada muito foda porque eu peguei umas galeras que eram meu viewer pra ganhar dinheiro com a gente, sabe? Trabalhar pra gente. E surgiu do nada, cara. Foi muito rápido. Em 2022 aconteceu muita coisa. Sabe aquela varada? A empresa precisa crescer muito, ter um lugar fixo, virar realmente agora uma agência. A gente precisa vender. A gente tem outras parcerias, claro, né? Mas a prioritária é Blaze, mas tem outras empresas grandes com a gente. Então, devagarzinho a gente tá crescendo. É bem difícil pra quem sabe, né, sobre agência. O jeito que o mercado é bem fechado. Muda tudo. Todo dia muda. Às vezes é muita agência já com contrato com certas empresas. Então, a gente tá começando devagarzinho. Quer falar alguma coisa? E Sennick? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa aí, Sennick. Faltei alguma coisa? Fala aí. Sennick, fala aí. Calado, vence. Eita, eita. Fala uma frase. Mas como que você vê o lance de hoje em dia? Porque tem gente que fala aqui, televisão acabou, TV aberta. Nunca vai acabar. Também acho que nunca vai acabar. Sabe quando acaba a televisão? Talvez. Quando eu tiver 70 anos. Ou boca. 70 anos. Porque a geração Z não está acostumada com televisão. Você não assiste televisão? Eu não. Z. A geração Z. Enquanto a geração Z não tiver 50 anos... Vamos lá. É, geração Z. Vamos falar de geração Z. Eu acho que não acaba não, mano. Não acaba. Tem muita gente que gosta de televisão. Mas e para onde a gente vai, cara? A gente está falando de vídeo curto, vídeo longo, live. Qual vai ser o lance da... Vídeo curto. É? Rápido, te respondendo, é vídeo curto. Próximos 2, 3 anos. É mesmo? Eu acho que vídeo longo volta a hypar. O YouTube para sempre vai ser grande. Não adianta. É, sempre vai ser YouTube. Sempre vai dar bom. Sempre vai ser maneiro. Sempre tem aquela undinha do YouTube. Vai e volta, vai e volta. Ou você fica refém do YouTube. Você pode até parar de assistir o YouTube. Mas uma hora você vai voltar para ele procurando algum conteúdo, algum passatempo, alguma coisa. E aí é onde, às vezes, você volta 100%. E o TikTok nessa? O que você acha? Cara, o TikTok está botando vídeos longos. É? Botou. Antigamente o TikTok era só 15 segundos, 30, 60. Ele vai querer brigar também. Hoje em dia você consegue botar um vídeo de 10 minutos no TikTok. E é conteúdo vertical, sabe? Acredito que o vertical é o futuro dos conteúdos. Só que eu ainda... É que eu sou YouTuber, mano. Sou YouTuber das antigas. Eu gosto. Eu gosto. Tem gente que gosta. E eu gosto. Só que a gente vai ter que ir adaptando para um método muito rápido de dopamina para segurar a geração Z. Exato. Se não fizer isso, não vinha. Exato. Fala, Helenes. Ó, a galera está pedindo aqui para o Boca fazer um falsete. O que é isso? Da Melody. Da Melody. Falsete? É. Como assim, falsete? Aquela voz mais fina, assim. Não é isso, Helenes? É isso aí. Você manja de falsete. Faz um falsete aí, pensa bem. Ó, a voz normal e a voz no falsete. Ah, eu vou ter que fazer um falsete? É. Aí o falsete, aí eu falo normal com você? Canta, não. Canta alguma coisa no falsete. Como é? Fazer um... Ué, ué, ué. Ele não só cantou, rapaz. Manda aí, Helene. Manda aí. Ah, esse é um falsete. Ah, ah, ah. Não, não, não. Pera aí. Que isso, rapaz? Cara, tá passando mal, velho. Não é uma voz mais fina? É, uma música, tipo... Uma música... Você não lançou uma música ontem? O pessoal tá pedindo pra você cantar já e já lançar um falsete. Exato. Com falsete, com a voz bem fina? Faz normal e depois... Alto tune, alto tune. É. Alto tune ou falsete? Com os dois. Bota alto tune, bota alto tune. Alto tune, você sabe? Alto tune? É. Eu sei. Então vai. Fala uma música. Do Matuê, do Matuê. Não, Matuê não. Deixa eu ver. Do Rio? Vou dar... Da própria Missy Melody, aquela. Fiz um fake, amor. Vou cantar. Tá bom, tá bom. Eu sou seu refrão dessa música, tá? É... Legal você ter escolhido da tua amada, né? Vou começar logo com a minha voz, bem normal. E depois vou começar. Vai, faz a batida. Tá. Faz a batida. Oxi. A batida... Essa música aí é como... Eu não sei batida, né? Só bate. Não, desiste. Porra! O Leni faz a batida lá, dependendo da música dele. É funk, é funk. É, eu sei o que é. Qual que é? Fiz um fake, amor. Fiz um fake, amor. Pra tu não é funk. Não é funk, amor. É uma pegada mais arrocha. Vai no gogô. É, vou no gogô. Vai no capela. É, eu falei que fica estranho. Sabe o que é capela? Sim, no gogô, né? É. Vai. Fiz um fake, amor. Fiz um fake, amor. Pra tu. Agora, voz fina. Pra te estoquear. Fiz um fake, amor. Pra tu. Eu só sei essa parte. Qual a outra parte dessa música? Canta em terceira, canalé. Orochi. Bailão, balão. Balão? É. Foi tão Mitsubishi. Como eu começo, vai? Mitsubishi. Tá, eu começo. Pega o dinheiro. Joga na bitch. Vai. Tá. João Gomes. No iPhone. Não, pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Joga na bitch. Tô na prevenção, que hoje é chuva de uísque. Eu tô, não tinha grana pra tá na suíte. Hoje eu paguei a vista. O amei de subir, que agora tudo bem. Tô de marola fumando o meu verde. Escutando o pose no rolê de trem. Nunca pede o pose, às vezes só pra mim. Amor. Pega o meu telefone, baby. Me avisa se quiser, fuder. Hoje tu vem pra base do homem, vem. Suas amigas vão conhecer o meu QG. Você diz que meu ex não te fode bem. Você diz que minha foda é melhor que a dele. Fica de quarto agora, eu vou te satisfazer. Opa, opa. Aê, aê, aê. Muito bem, muito bem. Gostei do autotune aí, você viu? É, autotune, falsete. É, o que pede, ele manda. Você lançou a música ontem? Lancei, né? É uma música que foi do meme, essa música aí. Qual? A do Possuída Cadela, né? Que eu fiz um vídeo com o MC Rian, por Hells. Mas aí não foi uma música. Possuída? Foi um vídeo. Que ele falava, já não é bonita. Aí quando me vê, vira o olho. Aí eu falava, tá Possuída Cadela. Aí os caras fez um remix com essa... Ah, Possuída Cadela. Não, tipo, fez uma música e botou... Ah, em cima só disso? É, e botou essa frase aí. Entendi. Aí lançou ontem. É, lançou ontem. Só tá falando isso. Manda, manda, Aline. Agora, essa é pro John. O Pedro Silveira tá perguntando onde tá o Rabicó. Hã? Rapaz, Rabicó. Morava com a gente lá na mansão. Tá nos Estados Unidos, tá morando lá fora. No Texas. Rabicó é empresário, pô. Botei o homem pra trabalhar. Tá só ganhando dinheiro em casa. Você tem que voltar a morar lá mesmo pra valer ou não? Você gosta de morar aqui? Cara, eu amo o Brasil. Não sei se com meus 30, quando eu for ter uma família mesmo, eu vou pra lá, mas... Seria pra onde? Pra Holanda? Pra Texas? Qualquer canto lá fora. Não penso nisso ainda. Não quero nem pensar. É mesmo? Não quero nem pensar nisso ainda, mas... No futuro, eu acho que... Criar meus filhos na gringa é lindo, maravilhoso. Mais segurança, tá ligado? Coisas... Eu acho que todo mundo fala isso. Pô, gringa, a vida lá é melhor, qualidade de vida, tudo. Segurança. Meu filho vai falar inglês, vai falar português aí de casa comigo. Então, tem vários benefícios. Mas eu não penso... Por agora, não. Não penso nessa parada, não. E você? Você moraria nos Estados Unidos? Tirou visto, né? Tirou visto? Eu fui tirar foto, as digitais, mas não sei se eu moraria nos Estados Unidos, não. Passaria só uns dias, essas coisas assim. Mas você moraria em outro país? Não. Eu não penso ainda, né? Mas vai que... Vai que daqui uns tempos eu mude de ideia. É. Pode crer. Os 39, 40, quando for ter filho, né? Maldivas, não é fora do Brasil, é em outro país, né? Maldivas é longe, cara. Mas é em outro país? É. Então. Boa. Maldivas, Dubai, esses lugares. Entendi. Ó, o William tá pedindo pra vocês falarem sobre os projetos pra esse ano aí, os projetos futuros. 2023 tá começando aí. 2023? É. Fala o seu, vai. Qual que é a boca? Você sabe? Hum, 2023... Teve uma reunião semana passada que falaram disso? 2023, meu parceiro. Em 2023 eu quero meio que... Ser melhor do que em 2022, né? É. Ter várias conquistas. Canal no YouTube é milhão, Instagram é milhão, TikTok é milhão. Eu quero fazer mais meu nome, né, broda? Tipo, esplandir mais. Fazer mais uma graninha também pra esse ano, né? Fazer uns pés de meia e... Conseguiu guardar uma grana já ou ainda não? Minha mãe que tá guardando pra mim. Se fosse depender de mim, já tinha gastado ela tudo. É mesmo? Oxi. Mas é isso, eu quero fazer isso aí mesmo, broda. Boa. Esse ano. E Jones? Cara, esse ano eu tenho um monte de coisa planejada com live de RL que já andou acontecendo. RL, é. Que que é? Em real life, tipo, na vida real. Ó, ontem mesmo o Boca Colô lá em casa, ele, o MC Rian, a gente fez uma live na Twitch e bateu 53 mil pessoas, cara. Parada absurda com o Rian jogando GTA, então é uma pegada mais caseira, assim, e me aproximando de experiências que eu acho que muita gente não tem, sabe? De tá um dia aqui no Brasil fazendo podcast aí com você, outro dia eu tô lá em Paris na casa do Neymar, tá ligado? Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer, sempre é um mistério. Então a gente quer explorar esse meu lado de RL pra live, conteúdo ao vivo. Me chama aí, a gente vai aí, né, cara? Vambora. Esqueça. Aí a gente quer expandir pra esse lado e eu tô querendo voltar pro YouTube com, no mínimo, um vídeo por semana. É um projeto que tá saindo do papel aí com umas ideias bem loucas. Vamos ver o que vai dar, né? Boa, boa, boa. Mas meio que tá ativo nesses três verticais, que é no TikTok, na live e no YouTube. E além disso a gente vai tá com o quê? Como que é aquela parada? Mano, no TikTok eu não danço, tá ligado? Então eu meio que faço o IRL pra aparecer lá no TikTok. Então pega esses três verticais, short vídeos, live e os vídeos normal do YouTube. Que muita gente às vezes não vê, mas eu quero apostar nisso ainda. Entendi. Fora a parada de empresário, essas loucuras que você nem cuida. E boca, mano. Pro homem de 2013, eu, eu, eu ainda acho que ele consegue ser tipo o novo Whindersson da geração, assim. Pô, tomada, hein, cara? Já pensou? Eu acho que ele tem um linguajar que fala com o povo. Luísa Sonza. O que você acha? Melody é loira, né? É. E canta também, né? Canta também. Não tá mais com o Whindersson, não tá mais com o Vitão. É solteira. Você falou que não gosta de mulher com casado ou com namorado. E aí? E aí, se ela quiser, eu quero. Oxe, a Luísa Sonza é bonita. Canta bem. Canta bem. Mas a ideia com ele, a gente teve uma reunião ontem, né? Ontem? Semana passada, desculpa. A gente teve uma reunião com o homem pra ele, pra ver também o que ele quer, né? Os próximos cinco anos dele. O que ele quer na internet, o que ele gosta. Só porque, lembrando, o Boca é uma criança de 14 anos, tá ligado? Exato, tem que lembrar isso. Estourou, a gente tem que ir também no ritmo dele. Não adianta eu chegar e falar, Boca, você tem isso, o que é pra fazer? Não. É um moleque de 14 anos, tem que viver a vida também. Tem que estudar. Tem que ter nota boa, senão nada disso vai rolar. De tá num podcast, de tá saindo com os amigos, de tá indo jantar nos restaurantes que ele vai. Então a gente tem sempre esse princípio da escola dele estar em primeiro lugar. E aí a segunda etapa tá nas verticais que ele gosta, que é de fazer live. A gente vê um jeito de monetizar pra ele isso, já tá vendo que vai rolar os clipes dele e tudo mais. Fazer umas paradas todas desse vertical, os vlogs próprios dele. E o que eu aposto que ele meio que tá envergonhado, que eu entro no ouvido dele, é pra ele fazer show pelo Brasil, cara. Uma turnê tipo stand-up. Não um stand-up 100% stand-up, mas uma parada, você vê, na pegada dele assim, mais leve e tal. Trocar ideia com a galera. Nem que seja uma história de vida dele. Eu acho. Ao vivo, nos teatros do Brasil. Eu acredito que ele consegue lotar qualquer teatro desse Brasil. Qualquer teatro ele consegue lotar nos finais de semana por um ano inteiro. Mas ele não topa? Ele tem vergonha, né? Tem vergonha? É, mas se treinar assim dá pra... É, treinando, aprendendo. Ele fala isso, mas quando a gente fala, vambora, já tem aqui o roteirista, já tem... É, o cara tá escrevendo. Tem maior equipe, ele fala, que isso, calma aí, eu sozinho. Eu iria nesse show, cara. Não, e a ideia que eu falei pra ele é falar, candidatura dele de presidência. Boca 2024, sei lá, qualquer parada, ele se eleger na presidente, porque teve a parada lá de um podcast que estourou. Enfim, tem várias brincadeiras de corte dele, coisa dele que dá pra fazer num formato pra rodar o Brasil. Você seria presidente de verdade? É. Oxe, se me botasse lá, eu faria, mas não sei o que eu faria na presidência, né? Não, você é muito novo, mas quando chegar na hora, você vai saber, né, cara? Sim, aí na hora eu vou saber. Eu viria presidente de verdade na vida real. Ó, que legal, pessoal. Faria as coisas no mundo. No mundo não, né, no Brasil. É, porque você ia ser presidente do Brasil, né? Sim. Tem presidente do mundo... Propina? Ele gosta de propina. Você gosta de propina? Gosto, gosto. Eu ia gostar tanto de propina se eu fosse presidente. Ah, mas pelo menos você é sincero, né? Eu já falo que... Não, mas propina é o quê? É... É dinheiro por fora. Dinheiro por fora? É, não é o... Propina é... Já faz me rir, né? Tipo assim, tem uma obra assim, você fala, ó, essa obra custa R$100, você fala, tá, R$140, R$40 pra mim e R$100 é só R$100. Pronto. Eu ia gostar disso mesmo. Acho que ia pegar uma porcentagem ali, né? Mas tinha que ajudar o Brasil. Não, mas isso não é ajudar o Brasil, isso é... Ah, ia... Ia lalau? É, pro seu bolso, cara. Tá, mas é tipo... Mas não ia fazer isso sempre. Ah, tá. Não, não. Aí tudo bem. Quando tivesse precisando, mas pô... Ah, o Brasil tá... Toma, tá precisando de vacina. Toma vacina. Toma vacina. Tipo, a gente ia ter as horas da propina e a gente ia saber diferenciar as horas da propina e as horas de ajudar o povo, né? Público... Público brasileiro. Mas só quando tivesse precisando de ajuda. Quando tivesse tudo... Tudo normalizado. Aí bora roubar. Aí bora pegar um pouco de propina e... Mas quando o Brasil... Ah, precisou do presidente. Eu estaria lá, entendeu? Cara, já tem a plataforma pronta aí. Isso que eu quero pra 2024. Você me entende? Entendi. Pô, John, eu... Mas é uma... Não, mas é uma parada tipo... Eu brisei, falei... Eu acho, cara, que o show podia ser em cima disso. Não, a paradinha... A paradinha... Ele entrando com dois seguranças. É. Tipo, o show em cima, ele tem que tipo meio que convencer em 30 minutos, 40 minutos que seja de espetáculo... Votar nele. A candidatura dele... Tipo, o objetivo dele é sair lá com o voto da pessoa, tá ligado? Aí todo mundo que entra, bota um... O botãozinho. 0,9, boca 0,9. Tipo, na gastação mesmo, na zoeira dele. Eu acho que seria uma parada foda pra tirar um sorriso da galera assim. Pô, demais. Um entretenimento que eu acho que ninguém nunca estaria esperando, sabe? Porque ele fala a palavra do povo brasileiro. Ele brinca com coisas que a galera vai falar... Caraca! Não é possível. Eu iria nesse show, você não iria, cara? Opa, iria. Inclusive, a galera tá comentando aqui no chat que ele é parecido com aquele pessoal que representou o povo. Tem um menino que entregou a faixa pro Lula. Acharam até que era ele, né? É, acharam que era ele. Na posse do Lula, mas não era ele. Não era você, né? Não era não. Eu tava... Falaram que era você. Eu tava em Maceió, falaram que era ele, né? Mas ele parecia comigo mesmo, menininho, mas não era eu não. E a galera começou a te marcar, a falar... É, falando que era eu não entendi nada, rapaz. Abriu o Twitter, tava meu nome lá. E ele dizia, rapaz, você prestou a posse pro Lula, foi. Eu disse, o seu. Mas não foi eu não. Foi um menino parecendo comigo mesmo. Era bem parecido, mas não era eu não. Entendi. Entregando lá a faixa. Levanta só o microfone um pouquinho aí. Fala, Lênis. Valeu, valeu. Olha, aqui foi. Foi? Foi. E aí, Paquito? Alguma dúvida? Cara, é... Não, eu não entendi o negócio da música só muito. A música não é sua ou não... Tipo, se fizeram um remix com você, mas você tem participação nela. Nossa, Paquito, nossa. Eu não entendi. Ele já explicou isso. Deixa quieto, Paquito. Obrigado, Paquito. Paquito. Esse Paquito é todo... Tabacudo. Manda um recado. Manda um recado pro Paquito aí. Fala... Qual recado eu mando pra ele? Tipo, vai ser mandado embora. Tipo, se eu tivesse que mandar ele embora, o que eu falo pra ele? Como que eu mando ele embora? Ah, Paquito, você foi gratificante aqui na empresa, mas... Mas tá atrapalhando, né, brother? Tipo, eu te perguntei uma coisa aí e você não soube responder. E boa sorte na sua carreira. Ha, 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 ha. Cara, é muito bom, velho. Paquito, eu vou gravar essa parte aqui e um dia você vai receber isso no seu WhatsApp. Depois dessa eu vou me retirar daqui, porque eu não tenho nem moral pra ficar. Obrigado demais, Paquito. Obrigado, Lênio. Obrigado vocês. Vocês não estão livres aí. Gostei muito do papo, mas eu sempre termino aqui fazendo três perguntas aí pros meus convidados e vocês não vão ser diferentes aí. Escolham quem responde primeiro, mas a primeira pergunta, olha, presta atenção, hein? Tá. Você mordeu o microfone. O microfone aqui é todo fofinho. Mas dentro ele é duro, cara. Oxi. Lá ele. Lá ele. Gosto de tutti e frutti, não, cara. O primeiro é o seguinte, a gente tá falando da vida de vocês, da carreira de vocês, cara, que putz, tem umas histórias muito legais. Por vocês serem tão novos, assim, eu acho que, cara, eu fiquei impressionado, assim, cara, quanto, 14 anos? 14, vou fazer 15 esse ano. E você também, novo pra caramba, já começou com um vlog e tudo mais, então, perguntar pra vocês, mesmo com essa carreira tão curta e já fizeram tanta coisa olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil pra vocês? Ou na vida ou na carreira? O que você acha, Boca? O momento mais difícil? É. É porque, tipo, eu não tive muita coisa difícil, porque eu sou muito novo ainda, né? Exato. O momento mais difícil, deixa eu ver. Um ponto baixo, assim, que você fala, putz, aquele dia ruim, ou aconteceu alguma coisa. Ah, véi. O tempo, tipo, assim, não sei se é muito ruim, assim, mas, tipo, ruim era, tipo, quando eu queria fazer live, jogar com os caras, mas, tipo, minha mãe, ela mandava eu dormir cedo. Tipo, ah, eu tinha um horário pra dormir, aí, tipo, dava 10 horas, era o horário que os caras já entrava pra jogar. E você tinha que dormir. Jogar na live, aí, tipo, minha mãe não deixava, eu tinha que mandar os caras pedir e tal e tal. E, na época, eu queria jogar futebol e não podia sair pra rua, porque onde eu morava era muito perigoso. Era trocação de tiro toda hora. O quê? É, porque eu morava na comunidade, né? Aí, tipo, era troca de tiro, polícia, ladrão, ladrão, vai ser ladrão. Aí, tipo, eu queria jogar bola e minha mãe não deixava. Aí, eu saía e tomava pisa e só isso mesmo que foi ruim na minha vida, só. Eu não tive muita coisa, tipo, muita coisa ruim, não. Se eu tive, eu não me lembro, assim, não. Ah, mas tá bom, já, tá bom, né? Ainda bem que você não teve. Teve a sorte. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E você, John? Na carreira, assim, momento, acho que... Na vida, na carreira, né? Eu vou falar da carreira, mano. Tipo, da carreira, eu acho que o pior foi... O bagulho de cancelamento. O primeiro? O primeiro. O primeiro é mais funk, né? Ah, foi o primeiro embutido. Foi num término junto com... Saindo da mansão. Então, já embolou duas coisas gigantes. Qual é a sensação, cara? Você acha que, tipo, acabou o mundo, tô ferrado e... Ah, mano, a cabeça fica perdida. Não consegue dormir, não consegue... Tudo que vê na internet faz mal. Ansiedade. E foi uma época que eu era muito grudado a número, né, mano? Então, eu aprendi a largar o celular. Foda-se o número. Foda-se o número. Vou me divertir. Você era muito de ficar vendo? Putz, esse vídeo não tá bom. Caraca, todo mundo passa por uma fase assim. É, estressa pra caramba. Todo mundo, quando começa, passa por... Caraca, eu quero viu, 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 viu. Chegou num ponto que hoje, mano... Dando certo ou errado, dando viu ou não... Se eu tô feliz fazendo aquela parada... Valeu a pena, mano. Vou me estressar pra quê? Se eu sair feliz rindo... Vambora. Mas essa... Esse período foi quando, mais ou menos? Ah, mano. Foi o final de 2018. Eu tinha 18 pra 19. Ah, tá. Você era novo. É, 19. Tinha 19. É, mais novo, cara. Não, tinha 18. 18 mesmo. Com 18 anos. Aí foi onde eu não saiba o que fazer. Falta de cabeça. Comecei a meio que despirocar assim. É. Foi onde eu corri pra minha mãe. Mãe, dá conselho, me ajuda, me ensina. Nunca fui muito psicólogo, não. Mas qual que é o conselho que você dá pra... Pra quem tá passando um momento de cancelamento? Acabou a minha vida. O que que é? É momentâneo. Todo cancelamento é momentâneo. Não é pra sempre. Ninguém é cancelado pra sempre. O ser humano erra. Não, e você sai na rua... Não tá acontecendo na rua, né? É só no meio virtual. Cara, o ser humano erra. Independente. Ninguém nasceu perfeito nessa porra. Não tem como o cara querer cancelar você pra sempre. Beleza, você vai ser lembrado por aquilo. Beleza. Mas, porra, aprende com o teu erro, mano. Tá ligado? Eu errei. Desculpa, gente. Errei. Falei besteira. Pensei besteira. Agi como besteira. Minha criação foi diferente. Tô aprendendo com vocês. Obrigado por terem me avisado. E espera que o tempo passa, pô. E, às vezes, cancelamento dá até mais dinheiro do que... É? Entendeu? E é tanto cancelamento um em cima do outro que vai cada vez perdendo mais a força. Dá hype. Cancelamento dá hype. Às vezes, a pessoa não é nada. Cancela. E pra sempre vai ser lembrada. Que doido, né? Talvez não é pelo jeito bom, mas a pessoa pega esse momento ruim... E transforma. Para o ano. É mesmo. Foi um cancelamento e fez o maior hype da história dele. Que ele cortou a placa? Cortou a placa. Foi um cancelamento absurdo porque ele cortou a placa. Deslike pra caramba, né? E ele mostrou os motivos dele e você... Caraca, tem pena pra desbloquear que agora vai crescer, vai ganhar mais. E realmente bateu um milhão, tá ligado? Então, acho que cancelamento é modinha. Coisa... Antigamente não tinha isso. É. Mas eu passei. Graças a Deus. Entendi. Hoje sou blindado. Qualquer parada que vem, qualquer pedra bate em volta. Foda-se. Nada vai me atingir daquele jeito. Nada vai me atingir minha paz. É que nem o primeiro pé na bunda, né? Quando você toma o primeiro pé na bunda, te arrasa, depois você já vai ficando mais... Ah, tá. É tipo... Não vai acabar o mundo, né? Agora, eu sou foda e é isso. Se eu tiver errado, vamos lá. Quero aprender. Me ensina. Vai ficar me julgando pra sempre? É assim que eu penso. Segunda pergunta é o seguinte. Eu sei que vocês são muito novos, mas um dia a gente vai morrer, viu, Boca? Sim. Vocês te avisaram isso. Um dia, lá na frente, você falou com uns 70 anos que você quer morrer? Hum. 70, né? Sim. E aí o pessoal vai voltar nesse vídeo, porque o vídeo vai ficar pra sempre na internet. Pra querem saber quais seriam suas últimas palavras. Seu epitáfio. Sabe aquela frasinha que fica no túmulo? Do Boca de 09? Uma frase. É. Uma frase. John já sabe? Um dia todos nós irão pro mesmo lugar. Não, pro mesmo lugar não, né? A gente vai pro mesmo lugar, será? Depende. Você acredita em céu e inferno? Não, né? Cada um vai pra um lugar, né? Você iria pro céu ou pro inferno? Não, acredito só no céu lá. Só acredito só no bom, né? Ah, tá. Acredito só no céu, mas deixa eu ver. Mas no inferno tem os perigos noturnos, né? Sim, Deus me livre. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu falo. Mano, minhas últimas palavras eu ia dizer, tenha todos um bom fim. É, tenha todos um bom fim, né? Porque espero que todos tenham um bom final. Exato. Isso que eu ia falar no meu túmulo. E você, John? Mano, é inglês a frase, mas eu vou ter... Tipo, you're never too young to dream big. Você nunca é tão jovem para sonhar alto. Porque... O mundo é isso, mano. Você tem um sonho, você vai atrás dele, se chegar nele, sonha de novo. Vai atrás de outra meta. Qual a graça se você não tiver... Você lembra? Cara, eu sempre sonhei em ter dinheiro. É mesmo? Sempre sonhei em ter dinheiro. Falei, mano, eu quero ter dinheiro, ter uma Lamborghini, quero viver num casarão. Ser pai, porque meu pai nunca foi muito presente quando eu era menor. Sempre tive esses sonhos, tipo, eu quero ter grana, viajar o mundo, curtir. E sonhei também que quando eu... Pô, um ano antes de eu começar a saltar e pegar grana, eu serei que eu mentalizava aquilo, eu olhava muito, ficava... Caraca, eu quero saltar, 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 saltar. E tudo na minha vida, sempre eu mentalizei. E rolou. Pensei muito, parava, olhava vídeos, coisas que eu podia me relacionar. Eu sempre me botava naquela atmosfera olhando vídeo, foto. É sonho, cara, é sonho. E eu acredito muito na lei da atração. De você também dar um sonho, tipo, ah, vou, não sei o que, comprar... Você é astronauta e vou pra Marte. É, não é um bagulho bizarro, mas eu botava coisas pra chegar perto possível. E foi indo. E cada vez que, graças a Deus, chegou em alguns, eu ia mudando por umas coisas mais além. Agora, tem um sonho ainda que você não realizou? Tem, mas eu não vou falar não. Porque às vezes é ruim, né? Porque muda, mas eu não gosto de falar, tipo, como é que eu mantei pra mim. Mas é muito grande ou não? O cara é grande. Tá. Mas... Não, não fala. Não, eu quero criar uma empresa e vender ela por, tipo, uns 200, 600 milhões. Entendi. E é um objetivo meu ainda de vida que eu quero fazer. É um sonho do meu lado empresário, assim. Mas, porra, o meu maior sonho é ter uma família, tá ligado? Isso sempre foi. Mas... Era meu sonho também, cara. É legal. É legal quando acontece. Eu não tinha pressa também. Não, não quero. Não sei se você tem pressa, eu não tenho pressa. Não, você é louco, eu tenho medo dessa pressa. É, também, não sei. Não, só com os 30. Já tá depois dos 30 na vez aí. 30, 39. Não, depois dos 30. Nenhuma pressa. Exato. Nenhuma pressa. E a terceira pergunta é se vocês têm alguma dúvida na vida ainda, Boca. Você tem alguma dúvida? Como assim dúvida na vida? Não, dúvida com alguma coisa, assim. Você tem uma pergunta pra fazer, assim. Uma pergunta? Sobre a vida, sobre a vida, sobre... O que é a vida? Eita, porra. O que é a vida? Perguntei pra você. Ah, eu? É. A vida, cara. É isso daqui, cara. O que é a vida? É a gente conversar. O que é, John, a vida? Cada vez que você errar, eu vou perguntar novamente o que é a vida. Nossa. E você é dono da razão? Errar? Como assim? Tem uma resposta certa? Você sabe o que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? Me diz, pô. A vida é uma maravilha. A vida? Não sei o que é a vida. Aí, ó. A vida, aí, ó. A vida é um celular caindo. Eu não sei o que é a vida. Eu não sei explicar ainda. Eu não tenho uma resposta pra essa pergunta. Você falou a vida é uma maravilha, cara. Eu acho que isso é uma puta resposta. A vida é isso. E aí, John? Tem alguma dúvida? O que é a vida? Não. Se quiser responder. Não, não, não. Faça pra nós. Hã? Faz a pergunta de novo. Se você tem uma dúvida na vida, se você tem um questionamento que você se faz ainda. Porra, mano. É até pesado, viu? É? Eu falo isso com você, né? Eu falo, tipo, por que todo mundo na minha vida morreu? Só ficou eu e minha mãe. Como assim? Morreu, tipo. Amigos? Não tem família. É mesmo? É só alguns amigos. Só você e sua mãe, cara? Eu e ela. Que doideira. Eu me questiono muito isso, tipo, o que que eu fiz, tá ligado? É. Pra todo mundo morrer. Será que é uma lição de vida? Alguma coisa? Algum propósito? Alguma porra que eu tenho que passar, porque todo mundo que eu amei muito... Pra caralho. Que foda. Já foi uma briga interna minha por anos. De tentar entender. De eu tentar entender e... E não tem resposta mesmo, né? Talvez um dia você entenda, né, cara? Vamos ver. Quando morrer, talvez. Vamos ver, vamos ver. Tomara que tenha essa resposta. Pô, obrigado demais, John. É nóis, João. Tá papo legal. Boca. Obrigado demais, cara. Tamo junto, broca. Vocês tão convidados pra vir depois de novo aí, a gente trocar ideia, ver se o sonho, se as coisas que a gente falou... Não dá. Você já vai tá casado, já tá com um filho, de repente. A gente tem nove anos. É, não antes, né? Tô falando de vocês virem antes. Ah, entendi. Né? Fala aí, Lenis. Agora é contigo aí. É isso aí, galera. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, torne-se membro e ative o sininho, que é muito importante pra receber as notificações aí dos vídeos e é isso aí. E vamos... Hoje é o último programa do... Do Paquito, né? Do Paquito, né? Paquito, quem chegou até o final desse vídeo, o que tem que escrever aí pra provar que chegou até o final? Ó, quem chegou aqui até o final, escreve o nome do chip do Boca09 com a Melody. Exato. Que eu ainda não decidi. O chip, Melody e Boca. É, pode ser... É um chip, tem que juntar. Ah, tem que criar, né? O nome. É, eu pensei em... É que é meio difícil. Pensei em Melody09. O BocaMelody. Boca... Bo... Sei lá. Escreva aí. Boa Mel. Boa Mel. Boa Mel. Boa Mel. Escreva como seria esse chip dos dois aí. Valeu, gente. Fiquem com Deus. É nóis. E vambora. Tchau. 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 Tchau.